Boa noite a todos os nossos amigos, irmãos e seguidores aqui da página Heranças Afro. E estamos começando mais uma aulinha de domingo aqui pela página e um formato um pouco diferente, porque tentando lidar com a tecnologia que nos traz. Então, boa noite a cada um dos senhores, peço a cada um que curta, comentem, compartilhem, nos ajude a levar mais pessoas nessa nossa live de hoje. Nessa nossa live de hoje, nós vamos falar um pouco sobre as origens, os primórdios do Batuque e Apo Gaúcho. E vamos falar com aquelas pessoas que estudam e vão atrás desse tipo de informação. Os doutores, professores que vão lá, pesquisadores que vão lá atrás dessas informações para todos nós. Então, para falar um pouco sobre os primórdios do Batuque, eu convidei os seguintes professores. O antropólogo, escritor e professor Norton Corrêa, o professor e pesquisador Vinícius Pereira, o professor e pesquisador Giovanni Scherer, o professor especialista em História e Babonorichá Denis Jodé. Liberem o microfone de vocês e vamos lá. Boa noite, professor Norton. Tem que liberar o microfone, Norton. Boa noite, Vinícius. Enquanto o Norton libera lá. Boa noite, Kleber. Opa, vamos lá, professor. Pode falar. Ouviu? Pode falar, professor. Ah, não, é isso. É só para continuar. Continua apresentando. Então, tá bom. Boa noite, Vinícius. Boa noite a todos. Boa noite, Kleber. Aos que nos escutam e nos assistem. Um abraço aos colegas aqui de live também. Espero que a gente tenha uma boa noite de debates, conversas. Isso aí. Boa noite, Giovanni. Boa noite, Kleber. Boa noite, pessoal que está nos assistindo. Boa noite, Norton, Vinícius, Denis. É um prazer aí. Vamos conversar sobre as origens do Batuque nesse programa aí que é excelente. Perfeito. Boa noite e a benção. Pai Denis Jodé. Boa noite, Orixá. A benção é a todos nós. Meu agô a todos, né? Os colegas aí, participantes, os ouvintes da página Herança Afro. E que seja um bom debate essa noite para todos nós aí. Perfeito, então. Bom, boa noite a cada um dos senhores que já estão aqui conosco. E eu peço a cada um dos senhores que estamos assistindo que curtam, comentem, compartilhem, como está na tela ali. E vamos entender um pouco na palavra e na voz de quem estuda, estudou e estuda sobre o Batuque, os primórdios do Batuque aqui no Estado. Então, boa noite, Lucimar, Marques Batuzzi da Cruz, Márcia Souza, Rodrigo Zucchelli. Acho que é isso. Boa noite a cada um dos senhores, então, nos ajudem compartilhando e trazendo mais pessoas. Boa noite, Daniel Azevedo. E Daniel Santos. Vou começar por antiguidade, que é posto, né? Professor Norton, uma pergunta antes de nós chegarmos no Batuque. Quando que surgiu o interesse em estudar sobre o Batuque Gaúcho? O senhor sabe dizer em que momento da história que a religião, o Batuque Gaúcho, virou tema de estudo, tema acadêmico? O senhor sabe explicar para nós, professor? Em primeiro lugar, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite aos meus colegas. Aí tem meu amigo, que eu muito enchi o saco dele, que é o João, o João Paniché, por se avançar nos estudos. E hoje, com a minha felicidade, está já no doutorado. Muito bom. Agora, a pergunta é sobre o quê? Como começar os estudos? Como é que é isso? Eu comecei ou como começou? Em que momento que o Batuque virou tema acadêmico, tema de estudos? Entrou para a faculdade, entrou para o estudo? O interesse acadêmico se voltou para o Batuque? Eu diria que teve dois autores ali que tiveram pioneiros, e eram brigados entre eles. O Dante de Laitan, que escreveu várias coisas sobre o Batuque, não é? É sobre Nossa Senhora dos Navegantes, o Batuque, mas trabalhou com uma pesquisa de questionário. Mandava questionário para as casas, que não eram muitos na época. E aí ele fez um livro em cima disso, com fotos e tal. E depois, concomitantemente, o professor Carlos Galvão Krebs, que era formado em Direito e também fez os estudos de artes e começou a pesquisar o Batuque. Ele começou, eu não sei bem se ele começou a pesquisar o Batuque. Quando eu conheci, em 1969, ele já tinha uns oito anos de pesquisa nos Batuques e já tinha parado. Ele já não ia mais, muito raramente assim, para pesquisar. E o Dante de Laitan fez aquilo ali e nunca mais parou. A gente tem que... Houve alguns outros, por exemplo, o Leopoldo... Daqui a pouco não me lembra o nome dele. Betchol. Leopoldo Betchol. O que você escreveu é, do Batuque, as origens de um bando, coisa assim, que ele quase comentava. Mas não era um acadêmico, embora um sujeito muito informado. Agora, o Krebs se dedicou mais a pesquisar sobre, no sentido de ele, mas era muito preocupado com a questão da festa, assim, de levar intelectuais nas festas, em algumas casas. E também entrevistava as pessoas, entrevistava a mãe de Santos, ele fotografava, tinha um cara que fotografava com ele, que fotografava, ele era contratado para fotografar as coisas. Aprendeu também a fotografar com a convivência com o Krebs. E aí ele fazia documentários, fazia várias coisas, por exemplo, uma procissão de um banda, um pai de santo antigo. E aí depois ele começou a filmar os rituais. E aí ele reuniu um acervo grande de filmes e um acervo grande de artigos. Ele nunca escreveu, ele nunca fez livro, nunca publicou um livro. O único livro que ele publicou foi Estudos de Batuque, mas eram três artigos que ele publicou em jornais e parece que numa revista. Então ele nunca foi descrever muito assim, em coisas, em milho acadêmico. Mas ele era uma pessoa muito respeitada no meio intelectual, por um lado, e, por outro lado, também no pessoal do tradicionalismo, porque ele foi uma espécie de guru. O pessoal era meio pobre, em questão de pesquisas e coisas assim. Ele tinha muita informação, mas então ele transitou nessa área, começando com as questões de instrumentos, de instrumentos de cidadania. Agora, eu acho que a grande contribuição do Krebs para o panorama de pesquisa no Rio Grande do Sul é que na época só tinha a história do tradicionalismo. Era tudo fronteira, fronteira, fronteira e mais fronteira. Então o Rio Grande do Sul eram os gaúchos da fronteira, não era nada mais. O que ele fez? Ele introduziu os alemães, com parte da cultura gaúcha, e os italianos, e também o batuque, os negros. Quer dizer que ele só não colocava índio, quer dizer que índio não tinha folclore, mas aí é um outro departamento. Os outros tinham folclore, mas os índios não tinham. É questão de uma teoria que ele tinha lá. Ele foi um dos, da leva, da grande leva de folcloristas dos anos, que começa com os anos 30, com a ditadura do Getúlio, que estimula a gente, pessoas a pesquisarem sobre a cultura popular brasileira, porque era uma questão de nacionalismo, era isso que ele queria. O Getúlio tinha essa intenção. E o Krebs era dessa linha de pesquisa de historicismo e fusionista. Então, eu acho que é isso aí, mais ou menos, para dar uma coisa. Depois, eu fui aluno dele na Escola de Folclore, em 1969, comecei a pesquisar, já logo, comecei a pesquisar nos arredores de Itapuã, depois, Itapuã, lá fiz termo de reis, fiz um monte de coisas, fotografias de moinhos, de coisas desse tipo assim, moinhos de trigo, moinhos de atafonas, de coisas assim. E gravar algumas coisas, gravar termo de reis. Bom, e depois, durante as aulas, ele passava, ele dava duas aulas, ele dava três disciplinas. Rio Grande do Sul, sim, a teoria do folclore, depois o folclore do Rio Grande do Sul e depois o batuque. E eu fiz, e tinha outras disciplinas lá no curso que ele criou, que tinha lá coisa para tradicionalismo, para danças, eu não tinha interesse nisso, mas eu assisti duas ou três vezes as disciplinas dele durante três anos. E fui anotando tudo, fui anotando as coisas que ele colocava, dizia, etc. Então, eu acho que... Perfeito. Agora, isso aí, a gente está combinando para falar sobre ele em uma outra ocasião, para falar, porque tem muita coisa aí. Eu acho que é isso. Vinícius, me diga uma coisa. O que vocês atribuem, vocês três, que são uma nova leva de historiadores, o que vocês atribuem que foi o gatilho para começar o batuque se tornar tese da academia, vamos dizer assim? Vinícius. Boa noite, Kleber. Tu dizes no sentido de que avançar dentro do campo acadêmico como pesquisa? Isso, isso, como pesquisa. O material de pesquisa, né? Exato. Para mim, é uma satisfação poder falar do professor Carlos Galvão Krebs, na presença do professor Norton, pessoas que conviveram e, pessoalmente, foram colegas de pesquisa e, atualmente, eu ter tido o privilégio de estar acessando essa documentação, eu e o Denis, né, do professor aos poucos, né, e fazendo esse primeiro trato, né, dessa documentação do professor Carlos Galvão Krebs, que era extremamente minucioso nos seus registros, e registros que eram feitos, obviamente, como uma etnografia, então esses registros cruz, né, essa escrita crua não é uma escrita necessariamente pronta para uma publicação e, na medida que... Eu já vou chegar na resposta, na pergunta, Kleber, na medida que ela nos traz, impacta muito sobre a identidade e o pertencimento batuqueiro, isso o professor Krebs tinha, deixa bem claro o seu, né, sua preocupação, né, que algumas coisas ali não pudessem ser transmitidas diretamente, porque as foram reveladas sobre uma confiança muito grande. Eu acredito que, a partir do cenário dos... Então, é um dos... das perguntas que nós nos fazemos dentro do próprio campo dos estudos afro-brasileiros, históricos afro-brasileiros, é porque da... que tiveram um grande crescimento desde a década de 80, o período da abertura política no Brasil, a partir de 85, começo dos anos 80, que possibilitou que no Brasil se voltasse a discutir temas que até então, né, não podiam ser discutidos publicamente, eram vistos... A diversidade cultural não era bem vista, né, naquela construção identitária do período da ditadura civil-militar empresarial que vivemos, né... Desculpa, mas não era só isso, mas eram exatamente os negros que eram os grandes, né, os grandes, assim, ocultos, era a cultura negra e os negros, né. Sim, claro. O senhor falou de um contexto lá da década de 40, 50, né, e parece que... Ah, e adiante, e adiante. É, e adiante, a gente ainda teve mais uma dificuldade, mas pensando, né, que foi o período de fechamento político, mas na década de 80, os estudos sobre a questão da negritude, eles começam a crescer muito no Brasil, porém, sobre o batuque, particularmente dentro do meu campo, né, que é a história, né, nós não tivemos um avanço, demorou para que... A gente se relacionava com o Giovanni, com o Denis, né, dessa dificuldade... Muitos dos estudos que nós, historiadores, utilizávamos e ainda utilizamos são oriundos da antropologia e da sociologia. Nesse momento aqui, então, a gente está buscando, né, essa interface entre pesquisa histórica e pertencimento religioso, que é o meu caso e do Denis, né, e o Giovanni, apesar de não ser afro-religioso, também busca se aproximar dessa perspectiva, né. Perfeito. Denis, quer acrescentar alguma coisa, Denis? Está cortado o microfone, Denis. Denis, o microfone. O microfone está cortado. Alô, está escutando? Agora sim. Sim. Dentro da sua pergunta ainda, pai Kleber, a questão de quando a... a... né, o estudo da religião afro no Rio Grande do Sul, aqui o batuque, vamos dizer assim, né, passa dentro da... dentro da universidade, acho que a gente tem um embrião primeiro, que é o Dante de Laitano, né, que ele traz uma missão folclórica do eleitor Correia, aqui, em 1946, onde tem um levantamento, mas não é só de... da... da parte religiosa, é de... e tudo que era folclore no Rio Grande do Sul, né, e o segundo momento com o professor Krebs, onde ele tenta criar o curso de... de folclore, né, o curso superior, uma graduação de folclore ligado às tradições gaúchas, né, tentou instituir isso aí como um curso superior e não conseguiu, né, levar adiante o projeto e entra definitivo mesmo na academia com o professor Norton, né, o professor Norton coloca na dissertação dele de mestrado, ele efetivamente também, né, introduz uma forma mais teórica e metodológica dentro da URGS, do curso, né, e aí, a partir daí, se torna uma referência em... em consultas de pesquisas no meio acadêmico, né, mas eu caracterizaria com esses três pontos, Dante Laitano, professor Krebs e professor Norton, esses três pontos, assim, vamos dizer assim, chaves, né, de metodologia, de estudo, de sistematizar, né, o estudo do Batuf, vamos dizer assim. E da minha parte, não sei, é isso daí, né, esses três pontos aí. Perfeito. O Giovanni quer acrescentar alguma coisa, Giovanni? Eu gostaria, assim, não repetindo, né, acho que tá perfeito aí o que os colegas já falaram, né, eu quero dizer primeiro que, realmente, eu tenho que agradecer muito ao professor Norton, quantas vezes o professor Norton, aí, desde 2008, que eu defendi o meu mestrado, me ligou dizendo, Giovanni, volta a pesquisar, volta a pesquisar, e realmente, né, então, isso contou antes, assim, né, quando a gente ouve o Norton, né, que é uma referência falando, quem sabe tu volta a publicar, né, então, eu entendi que talvez eu tivesse alguma coisa a retomar, realmente. Eu acrescentaria somente, então, assim, que, acho que o professor Norton, como o Denis falou, ele faz, tipo, um reavivamento, assim, da temática, né, ele dá uma, a partir da dissertação de mestrado do Norton, a temática, ela se torna, realmente, ela, né, ela, ele se torna a referência a ser discutida, assim, né, a partir da década de 90. E eu entendo, né, e acho que, não sei se o pessoal da história concorda comigo, no campo da história, a gente está começando agora, a realmente fazer uma, 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 um estudo sistemático histórico, né, porque a gente poderia dizer que o Dante, de certa maneira, ele estava fazendo um estudo, de certa forma, até etnográfico, né, ele estava pesquisando o momento lá, ele não estava voltando ao passado para buscar as fontes do Batuco, e eu entendo que isso também está ligado a uma, a uma conversa que existia, e ela é muito forte ainda, né, e toda vez que a gente tem a oportunidade de falar para um público grande, eu gosto de retomar a ideia de que a documentação da escravidão, do período da escravidão no Brasil, havia sido mandado ser queimada, né, pelo Rui Barbosa, né, e isso é uma, é um detalhe muito pequeno, assim, né, ele mandou queimar a lista de matrícula, somente pegava uma parcela muito pequena da documentação, né, existe muitos documentos, e isso reverberava nas universidades, né, pessoas quando diziam que não tinham como pesquisar, usavam esses argumentos, né, até que surge ali, acho que quando o Vinícius está falando, uma geração de historiadores que começam a fazer, né, uma, uma, uma varredura nos arquivos, né, e, de certa maneira, isso começa a acontecer aqui no Rio Grande do Sul, a partir da década de 90 também, nesse mesmo contexto do professor Norton, mas não através do Batuque, o Batuque, ele, a religiosidade é uma temática realmente difícil de pesquisar, pela escassez de documentos e tal, mas a gente, agora, depois de duas, três décadas de pesquisa dos arquivos, de outras temáticas, a gente entende que é possível. Perfeito, perfeito. Eu queria chamar a atenção de uma questão aí, que é, eu não me lembro do sobrenome da pessoa, mas era amigo do Krebs, era um médico que desistiu da medicina e foi trabalhar como historiador, um historiador do arquivo histórico. Ele se chamava Paulo, mas eu não consigo me lembrar do sobrenome dele. E uma vez, eu conversava com ele, uma vez, depois daquela história aqui da origem, que se tinha vindo escravo diretamente para a coisa, e ele disse, tem. Mas ele não disse onde no arquivo, tem, 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 tem negócio de escravo, de vim diretamente da África. Isso aí é uma outra coisa para ser vista. Mas ele era Paulo, não conhecia bem ele. Exatamente isso que eu ia começar por aí, Norton. Pelo Marco Zero do Batuque, Rio Grande, Marco Zero. Assim que a maioria dos batuqueiros entende, Rio Grande com o Marco Zero. E aí tem aquela história dos navios de cabotagem. Isso aí, isso aí, eu vou falar um pouco disso aí. Sim, então vamos lá, então. Eu quero dizer, por exemplo, assim, lendo o Giovanni, o trabalho do Giovanni, que é amigo do Rodrigo Weimer, e o Vinícius também, como pesquisadores do assunto especificamente, eles conseguiram romper uma barreira, que os historiadores, eu sei disso muito bem, os historiadores têm muita dificuldade de entrar na questão antropológica. Inclusive, antes, a história era a história do mundo, a história do mundo. É uma coisa maluca, porque era o mundo, era a Europa, a Grécia que tinha sido, e o resto era perfumaria, não existia. E aí, como esse negócio não funciona, entraram na microhistória. Só que a microhistória, para você conseguir fazer uma microhistória, você tem que conviver com os pesquisados, porque justamente são pequenas comunidades, alguma coisa assim, e você tem que ter o ferramental antropológico, antropológico, porque senão não funciona. E eu percebo que eles têm, que eles conseguiram pegar esse ferramental, que é fundamental. A maior parte do pessoal fazia etnografias, mas não faz uma interpretação. E isso, por exemplo, o Clébis era um, ele fazia uma etnografia detalhada, mas ele não conseguia tirar o leite da vaca, que os dados estavam gritando, não é? Me interpreta, me interpreta. Então, eu acho interessante, porque esse pessoal vai enriquecer muito os estudos de como consegue se aproximar desse ferramental. Sim, vamos lá, Clébis. Então, os dados... Deixa só, Norton. Norton, deixa só eu concluir a minha pergunta para o pessoal não ficar boiando em casa. Está nos assistindo. Existem duas linhas de raciocínio. Numa primeira linha de raciocínio, diz que os negros vieram, os escravizados chegaram em Rio Grande, vindos da África. E numa segunda linha de raciocínio, conta-se que os negros que vieram para o Sul, para as charqueadas, para Rio Grande, que foram trazidos... Eram negros de segunda linha, abre aspas, né? Segunda linha, vindos em navios de cabotagem, de porto em porto, até chegar aqui embaixo. Qual a linha, Norton, que você entende ser a mais correta? E o que é um navio de cabotagem, por favor? A questão é a seguinte. Por exemplo, o Paulo, esse, eu lembro o nome dele, ele disse que ele tinha documentos, que um arquivo tinha documentos que falavam sobre essa questão da entrada de escravizados desde a África, diretamente do Rio Grande do Sul. Os primeiros vieram por Laguna, vieram de Laguna, ali pelo litoral, que veio com a expedição do... aquela primeira expedição de 1737. Vieram com escravizados. Mas, por exemplo, tem registro, Mário Maestro e outros registram, por exemplo, entradas pelo Rio Tramandaí, porque iam trabalhar nas plantações de Osório. Então, na verdade, eu acho que tem as três linhas, os Estados Unidos, mais uma linha. Uma parte veio da África, agora o grosso veio de outros locais, porque era, por exemplo, aquele tinha sazonais, por exemplo, quando a cana começa a cair, aí eles têm que vender os escravos para outros lugares. Por exemplo, quando começa o café em São Paulo, eles começam a vender os escravos para ir, inclusive, do Rio Grande do Sul para São Paulo. Então, na verdade, havia uma grande movimentação de escravos dentro do território brasileiro, que vai haver uma modificação muito grande e, a partir dos anos 1750, mais, vai começar a vir o pessoal da Nigéria, do Benin e a Redópolis, porque antes só vinha bantos. Os bantos, até essa época, só vinham bantos. Então, três quartos da população negra dos escravizados eram bantos. Por quê? Porque começaram muito mais cedo lá no Congo, com os portugueses, e depois continuaram até o final do tráfico. e os ancestrais do Batuque vieram depois. Então, eu acho que tem as três coisas. A gente desconhece, na verdade, os navios de cabotagem eram uma outra história, mas vinham por terra, por exemplo, vinham até a Laguna, que era um porto importante, e de lá vinham a pé, porque ali vinham por tal Osório, no Rio Grande do Sul, porque havia grandes plantações, havia grandes plantações eram o final do grande projeto do açúcar. Ali era o final regional, no Rio Grande do Sul, no norte do Rio Grande do Sul, no nordeste ali. Então, vinham também. Então, depois tem a questão de Rio Grande. Já Rio Grande, já vão entrar, provavelmente, por navios. Mas a cabotagem é uma ou outra coisa que eu vou falar depois. É, nós temos, desculpe interromper, mas nossa geração, professor Norton, tem o privilégio de que a sua geração não teve de usufruir de um acúmulo de pesquisa, muito grande, de pesquisas de arquivo, de muita gente que pode se debruçar sobre temas não menores em importância, mas recortes específicos, como, por exemplo, a estrutura do tráfico escravo. Tem um trabalho do Gabriel Beruti, que é referência para o Rio Grande do Sul, defendido aí no começo dos anos, ao longo dos anos 2000, sobre o tráfico. Então, ele faz uma grande análise dessas guias de transporte, das embarcações através do porto de Rio Grande e consegue também estabelecer uma estrutura desses plantéis. Nós, como historiadores, temos várias formas de saber quem eram os africanos, esse termo extremamente heterogêneo que viviam aqui no Rio Grande do Sul. Uma das fontes são justamente essas guias de entrada desses navios de cabotagem. Cabotagem eram os navios que vinham fazendo comércio costeiro nacional. Existia a navegação interna, os rios e lagoas, a cabotagem e a navegação internacional, que era entre países diferentes. E esses documentos já possibilitam ver de fato uma predominância banto nos primeiros anos da metade do século, até pelo menos 1835. O Giovanni trabalha muito bem para Rio Grande isso na dissertação dele. E depois um aumento progressivo dos grupos vamos dizer iorubá, vamos falar dessa forma. Embora ainda fossem predominantes. E, além disso, nós temos outros documentos, os inventários que possibilitam ver a estrutura de posse, quem eram. E, de fato, existiam... O Rio Grande do Sul não tinha uma ligação direta com algumas situações pontuais do tráfico com... Não só o Rio Grande do Sul, o tráfico no Brasil estava organizado a partir do Rio de Janeiro e Pernambuco, basicamente. Eram as duas praças comerciais e Bahia, Salvador, que tinham um certo monopólio com o tráfico internacional direto com a África. A partir desses postos eles eram redistribuídos. Muitas vezes, imediatamente, chegava dali, se recuperava, já ia sendo redistribuído para outras partes do Brasil, ou então poderia ser um africano que já vivia um ano, dois anos ou alguns meses. Então, existiam... Mas existiam muitos africanos. Para a gente ter uma ideia, Rio Grande, 1842, o Giovanni vai me ajudar a me lembrar agora, acho que tinha 42% da população escrava, sendo que grande parte deles eram africanos, era uma cidade não só negra como extremamente africana, em meados do século. Mesma coisa Pelotas, Rio Grande, Jaguarão, que era uma outra cidade ligada a esse circuito atlântico de navegação, faziam parte, vamos dizer, entre aspas, do litoral gaúcho, porque estavam articuladas pela essa navegação interna. Então, isso é interessante para a gente pensar, se durante muito tempo, voltando ao pensamento de como que nós, como que os afro-religiosos eram pensados na história intelectual brasileira, temos lá a Lina Rodrigues, época de um pensamento racializado, depois o Bastide, Arthur Ramos, e nesse contexto em que o professor Dante de Laitano e o Krebs, quando começam a pesquisar, e o próprio professor Notam, eram as referências sobre estudos afro-religiosos no Brasil, que estavam buscando muita sobrevivência africana pura, essa ideia de vamos buscar pureza africana, hoje em dia já se pensa mais a ideia da diáspora negra, que na verdade não existia uma pureza tal e qual, essa coisa quase exótica de querer ver a pureza africana, mas que foi um processo alicerçado numa referência cultural africana, mas que pelo próprio processo da diáspora vai ter um rearranjo na Bahia, outro em Recife, outro no Rio Grande do Sul, que não tinham contato direto com a África, o tráfico acaba em 1850, e Salvador continua tendo rota direta de navios comerciantes e de pessoas também africanas, né? O Verger faz disso, assim, né? Então, por que a Bahia continua se atualizando em termos de africanidade, digamos, em Rio Grande do Sul, não? Por isso que o Verger fala, o dialeto que falam lá é um pouco mais arcaico do que se fala na Bahia, isso é interessante, isso incide na forma como a gente vê, né, essas questões do momento, como que a gente vai ver a própria, vai moldar o nosso olhar para o passado também. Claro. O Vergoni? O Birute ali, que o Vinícius citou, ele tem uma expressão que eu acho que é muito boa para a gente se lembrar do lugar, né? Ele fala que o Rio Grande do Sul ficava na terceira perna do tráfico, né? Então, depois de passar por outros lugares, esse africano chegava no Rio Grande do Sul, né? A gente, analisando as fontes, a partir da, como falou ali o Vinícius, de inventários, que era onde as pessoas listavam as suas propriedades, ela listava, ela tinha casa e listava os seus escravizados. Então, os estudos que tiveram a partir da, principalmente da década de 2000 ali, várias pessoas começaram a buscar inventários, tiveram outras pessoas que pegaram os registros de batismo, como o próprio Paulo Moreira, mais recentemente, em Porto Alegre, e isso vai nos dando... Eu acho que é o Paulo Moreira, é isso que eu estava falando. O Paulo Moreira, que é o meu orientador e do Vinícius, né? Mas ele já não tem um. Nosso orientador do mestrado, orientador do mestrado. Isso. Não, está vivo, está vivo. Está vivo, está vivo. Produzindo, trabalhando, dando alunos, ensinos. Talvez não seja o mesmo, né? Paulo Coetânio do Crepes. Ah, não, então não é. Esse Paulo Moreira deve saber como é o nome dele. É, não sei. Talvez seja anterior ao Paulo, né? Porque só o Paulo... Isso, é anterior, anterior, sim. É, porque o Paulo é novinho ainda, né? Não, não, não. Ele já é doido. O Crepes já tinha uns 60 anos. Eu acho que o Paulo, esse médico, tinha também, não sei se... Quando eu conheci, né? Pois é. Sim, vai lá. Mas, enfim... Inclusive, também, pela digitalização, também, não facilitou muito a digitalização dos documentos, também, né? Porque antigamente, o cara tinha que botar uma máscara e enfrentar as traças, enfrentar os papéis detonados. Mas isso é mais recente, né? Olha só, o que eu ia dizer é o seguinte, essa documentação, a análise dessa documentação por uma série de pesquisas, possibilitou a gente ter uma noção mais precisa, né? Dessa população africana, né? E é isso que a gente tem começado a utilizar. No meu trabalho, especificamente, que é sobre Rio Grande, né? Que eu faço um trabalho com inventários, cartas de alforia e outros documentos. Eu acho que tem um dado bem interessante, que agora eu vou retomar ele, que eu me lembro que eu apresentei certa vez e me chamaram a atenção, né? Que eu fui atrás da palavra nago, né? A palavra nago não aparecia. E ela só começa a aparecer depois da década de 30, de 1830, né? E isso talvez estivesse ligado com o chamado, o famoso Levante Malê, na Bahia. Então, a gente tem esses processos que estão ligados ao tráfico transatlântico, mas também tem uma migração de africanos que começam a ser rejeitados na Bahia, eles voltando e muitos também sendo direcionados para o Rio Grande do Sul, após o Levante Malê. E tem um trabalho, especificamente, de uma historiadora chamada Albertina Vasconcelos, ele até, ele é público, né? Ele pode ser acessado pelo, pelo, um dos encontros de escravidão e liberdade, em que ela faz um mapeamento do tráfico específico da Bahia para o Rio Grande do Sul, durante décadas. São mais de 3 mil africanos vindo diretamente da Bahia. Isso também tem algum peso, né? Nessa formação aí da população africana. E depois do batuque, a gente parte para uma etapa seguinte, para discutir. Perfeito. E aí? Um cara chamado Chico Baiano, ou qualquer coisa assim. E a história de baianos aparece em vários lugares que as pessoas foram se apelidas por ano baiano, né? Eu acho que já intero essa questão aí. da população. Agora, a gente não pode esquecer a Guerra do Paraguai também, né? Porque muitos e outros que foram para a guerra, que sobraram, vieram para o Rio Grande do Sul também. Eu conheci, também, a minha família, tinha histórias e viam para outros lugares. Vai para a Impera do Paraguai, porque os ancestrais lutaram na Guerra do Paraguai e eles vêm para o Rio Grande do Sul. É uma coisa muito... É difícil de falar. Mas, eu acho que vai desbravando aos poucos, assim, né? Perfeito. Quando eu coloquei no meu livro lá essas estatísticas, eu peguei estatísticas que já haviam feito, né? E essa história da... A maioria da população era negra, quase todos os Estados Unidos e os Estados Unidos foram a mais de 100% de ninguém na população. Aliás, era isso que os baianos também tinham medo de o que acontecia em outros lugares e na Revolução Malé fizeram a maioria. Uma revolução desse tipo, assim. Tão medo disso. Mas é... Eu acho muito interessante esse trabalho de vocês porque é pegar outros lados, outras facetas da questão, né? Que podem ser... Fazer uma relação com as questões da existência do Batuque, né? Eu gostaria de acrescentar. Vai. Perguntaste, né, Pai Cleber, a respeito do Marco Zero. Eu não quero reinventar a roda. Mas... Será que o Marco Zero é Rio Grande? Eu tenho minhas dúvidas. Se pegar a documentação ali das autorizações para toques naquela região ali central de Porto Alegre, vai ter documentação, atualizações de polícia para os fogos fazer os... Vamos chamar de... Vamos chamar de batuque, né? Fazer os batuques deles, seja religioso ou de qualquer cunho cultural, tá? 1850. Se estavam ali, eu não sei por que que deixa os negros fazerem esses toques se é contra a nossa fé. ainda é liberado porque é um costume muito antigo, em 1850. Aí, todo mundo fala, ah, Rio Grande é o berço do Jeje. Mas o Jeje de Rio Grande é do Zé da Saia. O grande produtor do Jeje de Rio Grande foi o Zé da Saia, que era aqui de Porto Alegre. Então, o Jeje que foi para Rio Grande é o Jeje que veio aqui de Porto Alegre, foi para lá. Então, eu acho que, no mínimo, aconteceu um processo paralelo. Eu não sei se Rio Grande é Marco Zero. Eu falo Rio Grande e Pelotas, né? A gente sempre fala a língua, ah, Rio Grande e Pelotas, Rio Grande e Pelotas. Eu acho que carece muito estudo ainda para afirmar essa teoria que entrou tudo por Rio Grande. Eu, 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 quando eu uso, quando eu, só um pouquinho, eu, eu, quando eu uso o termo, a terminologia, Marco Zero, é porque a entrada oficial era tudo por águas, né? Então, chegar de navio. Então, ele é, é pelo porto que eu me baseio, no caso, né? Vamos lá. Não, às vezes eles vinham por Laguna, vinham por Terra, desci em Laguna, vinham por ali, não quer dizer. Mas esse é um debate, qual é o berço do Batuque, né? Eu, agora, o ano passado, eu tive a possibilidade de compor uma equipe também que fez um mapeamento histórico e cultural para o IFAM, Instituto Patrimônio Histórico Artístico Nacional. Esse estudo foi feito para a região metropolitana, agora, fase 2, pegou Rio Grande, Pelotas e Jaguarão, e eles pretendem, né, se possível, expandir, né? Para identificar narrativas, elementos de identidade, etc., para balizar futuras políticas de salvaguarda, de pedidos de tombamento de terreiros ou de espaços, enfim, é um estudo técnico, foi coordenado pela antropóloga Maria Marília Cosby, e que já trabalhou também com a questão da tradição doceira e a relação com a questão do batuque aqui em Pelotas. Então, nós tivemos a possibilidade, era uma pergunta que eu, né, tinha justamente, se formos ver, hoje em dia, Pelotas tem um predomínio numérico da nação cabinda, né, e ela está ali cerçada, se formos ver as bacias, né, da nação cabinda, elas remetem à figura do pai de Santo João Carlos de Oxalá, que foi filho do pai Henrique do Oxum e de Porto Alegre, né, Mãe Palmeira, Valdemar, e posteriormente é o pai Cleon, e para Rio Grande, de fato, existe uma predominância numérica da nação jeje, né, isso aí é conhecido no estado inteiro, e, mas aí tu começa a pesquisar, tu começa a ver que tem em Rio Grande, por exemplo, por que que o pessoal fala jeje nagô, outros jeje vudum, outros só jeje, porque já existia uma estruturação anterior do, isso eu estou falando no começo, no pós-abolição, né, pensando até onde a oralidade chega, né, da nação nagô, inclusive tem figuras que, que depois até pretendo detalhar melhor isso, assim, coletivizar essas informações, mas o pai Joãozinho do Maralho vai chegar ali na década de 50 e vai se estabelecendo a casa da mãe Albertina do, que eu acho que era o Bertina do Bará e posteriormente na casa da mãe Nisse, eu vou, enquanto estou falando com vocês, estou procurando as informações para ver se eu não estou cometendo nenhuma, né, são muitos nomes, né, mas já existia, por exemplo, a mãe, a referência à mãe Domingas ou Magali, como era conhecida, a avó do Borel, que havia sido escrava em Santa Vitória do Palmar e era da nação Nagô, em Rio Grande, mãe Niseta ou Eliseta, que era tia do Borel, né, mãe Margarida de Ansan, que foi mãe de santo, da mãe Ausenda, que ainda hoje viva, e da mãe Tereza, né, figuras do Nagô, que ainda é vivo, então teve esse entrecruzamento e aí sim que se passa a ter uma predominância maior, então o que, o que eu percebi, assim, que ainda é necessário aprofundar, que existe um trânsito, né, se a gente pegar um recorte de tempo mais recente, a gente vai ver que, né, o Batuque de Rio Grande e de Pelotas parece que está referenciado num fluxo que vem de Porto Alegre dessa, mas se a gente for olhar no século XIX, tu tem, né, com mais abundância para Porto Alegre, por ser uma cidade maior, inclusive o aparato de controle estatal era maior, então os documentos repressivos que a gente utiliza eram maiores, né, maior quantidade, mas a gente tem, por exemplo, na região da Vars, em Pelotas, a mãe, a Preta Elvira, como era chamada, que era uma negra livre, que por diversas vezes, no século XIX, durante a escravidão, década de 1870, foi presa, teve batidas na sua casa, né, e para Rio Grande também tem algumas referências, então essa questão de discutir o berço, eu acho que é uma disputa narrativa legítima, né, a gente discutir qual é o berço, o Porto de Rio Grande, sem dúvida, ele é emblemático para a gente pensar, o que eu acho que às vezes, talvez, a gente, sem querer ser o conciliador, né, mas assim, a gente tem que, na verdade, se pensar como uma religião que estava se construindo em movimento, em trânsitos, né, porque a mãe Emília sai de Rio Grande, passa por Pelotas, vai para Porto Alegre, deixa de ser chamada de Nagô, passa a ser chamada de Oió, e se auto-reconhecer, o Nagô do Areal, né, e tinha o Oió do Monserrat, né, passam a ser dois braços do Oió, então a gente vai ver que essa disputa simbólica, parece que ela não era tão importante naquele tempo, a impressão que eu tenho, parece que eles se aproximavam, se auxiliavam, né, e às vezes a disputa podia estar dentro da própria bacia, não necessariamente com alguém de uma outra nação, né. É, o que eu coloco mais nisso é a questão que dizem assim, ah, desculpa, coloco só, eu vou terminar e daí já passo a falar o professor Norton, o que eu falo assim é que a narrativa é, ah, final do século XIX, a religião veio de Pelotas e Rio Grande para cá, estabeleceu em Porto Alegre, mas tu tem religião feita antes de 1850 no censo de Porto Alegre, um costume muito antigo, vamos botar muito antigo, 30 anos, uns por mil, aí tu já tem 1820, é bem distante, de 1820 para 1880, não vê, entendeu? Tá presente bem caracterizado já, né? Olha, se a gente for pegar essa década de 20, 30, 1820, 30, 40, foi a época da fundação da grande maioria dos templos, da fundação assim, com estruturação, né? Porque tinha anteriormente, por exemplo, o Gilberto Freire fala dos feiticeiros, das feiticeiras, que iam lá fazer isso e aquilo, mas não havia um templo estruturado com sua estrutura hierárquica, com os rituais, com as coisas assim, não tinha isso, pelo menos, né? E aí... O senhor diz 1920, 30 ou 1800? 1800, É, porque eu lhe pergunto, a gente, como historiador, eu não averiguei fontes, ainda que eu possa dizer que existia uma estruturação de casas, de como a gente tem hoje, né? De um pai de santo, de uma casa, um espaço físico, onde tinha um salão, um PG. Claro que as fontes, elas não são as melhores possíveis, né? Assim, a gente nunca consegue ter um raio-x de como as coisas aconteceram, mas me parece que isso, me parece mais difuso e que começa a se estruturar mais com o final da escravidão, né? Essa, não sei, o Giovanni está aqui com essa linha também. com o final da escravidão. A questão aí é que tem, em outros lugares, é que tem uma questão que, mais ou menos, numa certa época, nessa época, assim, nos anos 2700, e finais, nos 2700, as cidades começam a se estruturar nas cidades, porque também muitos fazendeiros, muita gente que tinha fazendas e tal, mandam os filhos para estudar nas grandes cidades ou na Europa e depois os filhos não querem voltar para a fazenda. E aí, o pai morre e o que acontece? Termina, eles trazendo os escravos da fazenda e tem relatos sobre isso para trabalhar no trabalho urbano. Então, aí, você tem uma... E justamente quando essas cidades estão estruturadas em termos políticos, econômicos, etc., é quando chegam realmente o pessoal da Nigéria e do Benin. E aí, você vai ter a questão dos sudaneses dali. Agora, o que acontece é que Rio Grande, eu não estou dizendo que tenha templos estruturados como hoje, mas tinha uma pessoa que era uma feiticeira, que foi presa lá, não sei aonde. Agora, quando... Não é uma coisa que tinha salão, uma cozinha, coisa de nada, mas eu acho que eram locais que... Eu acho que existem várias coisas que esses núcleos vão começando a crescer, porque também é uma negociação com a sociedade branca, porque a sociedade branca sempre foi lá bater cabeça para pedir coisa, amante, não sei o quê, mas aquilo ia individualmente. Coletivamente, a sociedade branca combatia. Mas o delegado, o delegado que perseguia tal e qualquer coisa era filho de santo em uma determinada casa. Aquela casa de santo não acontecia nada, não era perseguida nada, não era o próprio ali no Rio Branco, ali na bacia africana. então, a gente tem que ver assim, essa estrutura começa a se desenvolver a partir do meu ponto de vista nas cidades. Por quê? Porque toda a iniciação, toda a vivência do culto exigia determinadas coisas, fatores. Uma grande massa de filiados, para quê? Essas pessoas tinham que ter certa liberdade, que é o caso do negro urbano. por exemplo, vendia, a mulher que fazia carajé vendia mais do que pagava para o patrão, os negros de ganho, os negros de aluguel, e aí começavam a juntar um certo dinheiro que podia pagar as iniciações. Então, acho que essa formação das cidades e o descontrole que tinha sobre isso, não tinha um controle sobre os negros. A gente vê nos jornais lá, fulano e tal fugiu onde estava o cara, na ilhota, e a polícia não entrava lá. Então, acho que essas massas inclusive bancos entraram, começam a permitir que sejam estruturados esses núcleos se convertendo a religião nas regiões de Jejei Maru. Agora, em Rio Grande eu conheci a alvenda porque na moça, no tempo da moça da moça da moça, tinha uma pessoa segunda chamada-se Leia. E a Leia era da mesma turma do Zé da Saia. Ela era de Rio Grande e quando eu fui, eu fiz uma pesquisa em Rio Grande. Conheci a alzenda, conversei muito com ela e conversei com outro pai de Santos que eu acho que era Nelson que se autodenominava de Nagô. Pai Miro, não? Eu acho que Miro, talvez. Não sei se é vivo até hoje, mas isso aí foi na década de 80 que eu fiz essa pesquisa lá em Pelotas, eu fui a Pelotas e depois o Rio Grande. E ele, e ali chamava de Nagô. eu, pra mim, assim, é uma coisa, Nagô e Oió são a mesma coisa. Houve até só uma mudança de nome. Mas Oió e Nagô na África são, né, Oió é a pátria do Nagô. Então a gente, essa nomenclatura a gente tem que ter recopicado essa coisa. Mas ele chamava de Nagô e me mostrou as diferenças entre Nagô e não sei mais o que. Então, tem isso aí, né? Tá. E eu acho que a gente tem que ver isso. Agora, a questão do Rio Grande era a massa crítica de gente que tinha, muita gente. E, né, aí a gente volta àquela história do, das movimentações, né, que eram movimentações. Por exemplo, o Batuque tem uma influência enorme, assim, indiscutivelmente do Xangô do Recife. E aparece, e aparece gente do Xangô do Recife nas estatísticas que eu consegui pegar, que vocês têm muito mais, né? Peguei o A, o B, o C, o Rano, em 2014, em 1814, que tinha aqui a famosa estatística militar. caro. Então, é muito similar. Eu mandei para o, mandei aí para o Cléber, isso aí, e aí é que a gente entra nessa questão da, assim, da, da movimentação dessas massas, né, dentro do território brasileiro. Eu, por exemplo, eu, sobre o Recife, não sei se, se cabe falar agora ou a gente deixa para lá, não é? Tem muita coisa na sua parte. Tambor, eu tive, eu tive no Xangô do Paiadão, o sítio do Paiadão, um dos mais tradicionais e antigos, né? E hoje, pelo menos, quando eu conheci, é o Manuel Papai. E eu fui no Congresso e fui lá no sítio numa festa. Impressionante. Impressionante. por exemplo, tem um tambor, tu tens a foto aí da Ian, ou o Cleber, que eu mandei pelo WhatsApp? Eu não consigo reproduzir ela, não. Não consigo botar o pessoal ver. Os tambores que tem, o batuque, são de origem urbana. Isso aí, um pesquisador, porque pai e filho que andaram americanos, que pesquisaram muito sobre isso e tem muitas, muitas pesquisas sobre essas questões aí. E me disse, esses tambores são iorubá. Aí tem, por exemplo, a Ian. Norton. Oi. Conclui sobre a Ian, a Ian, e aí vamos voltar para a gente não perder a linha de raciocínio, senão você vai embora nossa linha de raciocínio. Então, vamos lá. Mas pode concluir, pode concluir sobre a Ian. Não, não estou dizendo, por exemplo, a Ian, existe igualzinho em Recife, um tambor cônico, antigamente deles era com cortas, como são os de Bacuque hoje, e hoje estão com hastes de ferro. Mas, por exemplo, tem mais relação com os mortos. A Ian, lá é masculino e aqui é feminino, no Rio Grande do Sul. Por exemplo, tem lá. Mas acho que a gente pode continuar na linha de raciocínio e depois a gente pode voltar a isso aí, porque tem mais coisa, pesquisa de pessoas que escreveram, como a Rita Segato, que veio no Batuque da Santinha, o José Jorge, que eu botei em contato quando veio a Porto Alegre com o Ailton do Xangô. Então, tem muitas semelhanças assim. Perfeito. Quando a gente entendeu, é isso. Perfeito. Alguém quer acrescentar alguma coisa na questão do... Eu gostaria. Foi falar até agora? Pode acrescentar. Vou falar rapidamente. Eu acho que a gente pode dizer o seguinte, que sobre essa questão da origem, assim, bem inicial do Batuque, acho que é importante a gente pensar e colocar dentro de uma ideia mais precisa. Eu acho que é isso que, de certa forma, nós estamos propondo agora, assim, né? Que é preciso definir bem o que seria essa formação do Batuque, né? O que seria o momento que a gente pode dizer que já existe o Batuque? Eu entendo, por exemplo, que nos pedidos lá da Maria José, ali no Beco do Poço, a Rainha Ginga, ela que é a de nação angola, ali seria, então, aquilo que a gente está chamando no nosso livro ali, né? Denis, Vinícius, de sementes, né? Não seria bem o Batuque? Provavelmente, e a gente deve aprofundar e debater em cima disso, né? Está relacionado ao Batuque, mas nós não sabemos ainda exatamente como. O que fica evidente nesse trabalho, nessas fontes, até analisado pelo próprio Paulo Moreira, num trabalho dele de 2018 agora, um livro chamado Religiões Negras no Brasil, ele, essa, esse pedido, ela, ela, ela fazia um candombe e um kikumbi, né? Na rua do Rosário, na rua da Igreja do Rosário. E ela passa a ser proibida e ela pede, então, agora, vou começar a fazer na várzea. Ela, que era de nação angola e o seu marido, o rei Congo, que era de nação Congo, né? O Paulo, que se chamava Paulo, também, que não era, é um outro Paulo também. Então, o que a gente precisa, o que eu entendo, né? A gente vem no esforço de colocar uma análise mais precisa e apurada dessas fontes e perceber essas categorias de uma forma mais detalhada, né? Acho que seria isso. Uma análise mais detalhada e apurada. A gente quer fazer uma comparação e perceber a historicidade dessa manifestação. Que uma das coisas que mais desconfigura ou desumaniza as populações africanas e afrodescendentes é tirar que elas são históricas, né? Ou seja, a sua manifestação não era sempre igual. Elas vão mudando porque é uma cultura viva. Se é uma cultura viva, ela se adapta, ela se transforma. Ela não era assim, ela não é a mesma coisa. Então, no momento que você tem um feiticeiro, 1815, 1820, 1830, ele não é necessariamente o Batuque. ele pode estar relacionado ao Batuque, mas ele não é ainda uma manifestação. Agora, com certeza, aquilo que o Vinícius estava falando ali, aquela série, ali a gente tem certeza que o Batuque já é estabelecido. Agora, esses outros nós não sabemos. E nós tentando fazer de uma forma mais apurada essa vinculação. Alguns não vão se vincular às tradições que criaram o Batuque. Outros vão. Então, esse é o desafio que está se colocando agora. Mas essa é a questão dos quicumbis. E exatamente... Essa questão dos quicumbis é uma questão assim. Eu não sei quem é que refere os cronistas, não é? Que os quicumbis, aliás, que é os cucumbis, dançavam na festa do Rosário e ensanhavam no terreiro da Mãe Rita. E você tem uma discussão aí se era mais de uma Rita que tinha. Se eram mais de uma, se eram duas Ritas, alguma coisa assim, que é difícil de saber. Mas aquilo eu acredito assim. Para mim, se essa Mãe Rita existiu, era uma coisa de batuque, um terreiro de batuque. Por quê? Porque você olha a foto dela, aquela foto evidentemente é por ser colorida e é o que me parece vermelho e preto. Vermelho e branco ou qualquer coisa assim, são colares, coisas coloridas muito parecidas com os enfeites que as africanas tinham, assim, os símbolos da iniciação e tal. A gente olha ela lá, essa que eu estou falando lá. E essa parece que era da Várzea. Agora, o que acontece? Eu acredito que os, porque a religião dos bantos era uma religião de ancestrais, de tribos, quase assim, doméstica, uma família grande que fazia os seus ancestrais ali. Mas não era uma coisa estruturada que tinha uma coisa, era uma coisa quase pessoal ali, pequenos grupos de família. E as religiões afro eram estruturadas na época, na África, nos locais, nos santuários, o Goió, o cara que queria fazer uma oferta para o Ogum, não tinha que ir a Irego, e assim por diante. Agora, no Brasil, isso muda. O que me parece é que os cucumbis, os cocumbis que ensaiavam na igreja, que, como eles dizem, ensaiavam, dançavam, ensaiavam, ensaiavam no candombi, no terreiro da Merita, do candombi, da Merita, qualquer coisa assim. eu acredito que as massas, pela questão da religião, porque como é que eles iam fazer os ancestrais se os ancestrais estavam na África e não estavam aqui? Então, provavelmente, eu acho que essas massas, o Batuque vai integrar essas massas negras, sejam bantos, sejam o que for, eles vão integrar essas massas, porque a gente não pode esquecer que os templos não eram só uma coisa religiosa, mas era um local de formação de identidades, era um local de formação de defesa física e psicológica contra o racismo, não era um local que tinha, eles tinham uma, como é que se diz, uma sociabilidade, então, era um local que tinha uma série de características, como ainda tem até hoje, e provavelmente, pela minha hipótese, essas massas que não tinham coisas dessas como os bantos vão se integrar nessas estruturas, porque é acima da religião, eu diria assim, não é só a questão religiosa, mas a questão socioculturais e psicológicas que estão em volta dessa agregação aos templos, e isso ajuda a estruturar os templos. Então, por isso que eles podiam ensaiar o Kikumbi, o Kikumbi, na coisa de Rosário, se apresentar, mas ensaiavam no tempo da Mãe Rita. Como é que é isso? Por que ensaiavam lá e não ensaiavam em outro lugar? Porque provavelmente eles eram demais, eles eram filiados ao Kikumbi. Essa é a minha questão aí, que eu coloco sobre a história dos Kikumbis. Perfeito. deixa eu fazer uma pergunta para vocês, tem uma pergunta assim, como o Norto acabou de falar ali, existe uma lacuna, um elo perdido, vamos dizer assim, nessa formatação do batuque, pode se usar esse termo, acho um elo perdido, né? Então, nessa questão desse elo perdido, até onde vocês conseguiram ir já para descobrir quando se formatou esse batuque como conhecemos hoje? Pode começar por você, Giovanni. Ah, essa é a grande questão, né? Existe um elo perdido, né? É, daí é nisso que a gente estava, que eu estava querendo dizer ali, né? Então, a gente pode falar que tem uma série de tradições africanas, né? Eu acho que isso é importante da gente dizer, né? Que haviam tradições no plural, manifestações aqui do sagrado, como o Vinícius, gosto de dizer, né, Vinícius? Acho que é uma boa ideia, um bom termo, né? Uma série de manifestações do sagrado vinculada a tradições africanas. E como elas se amalgamaram, como elas se juntaram para estabelecer essa que se tornou, então, agora, daí sim, conhecida, que é o batuque. a gente não sabe estabelecer exatamente. O que a gente pode dizer é que o batuque, eu concordo, acho que tem a ver com o que o professor Norton estava falando agora, eu acho que o batuque, ele se constitui no momento, a minha hipótese atual, agora, de trabalho, né? Que eu acho que a gente converge, assim, né? Eu, o Vinícius, o Dênis, em relação a isso, que é que o batuque, ele vai se formar num período em que há uma forte repressão, né? Há manifestações negras em Porto Alegre e em outras cidades, né? Uma repressão à população africana e também, né? Daí, agora, o que eu tenho trabalhado nesse momento, há uma manifestação popular cristã, porque havia também no continente africano um cristianismo de origem africana, né? Então, boa parte dessas populações que vinham para cá de Angola, de Congo, né? Esses que a gente chama de Banto, eles já tinham um contexto em que eles conheciam essa religião cristã e eles haviam africanizado essa religião. Eles já sofriam a crítica à sua forma de se manifestar no próprio continente africano. O Vinícius estudou uma dessas pessoas. Eles eram chamados aqui, quando chegavam, de ladinos. porque eles já chegavam conhecendo a língua portuguesa e não somente a língua portuguesa como códigos culturais. Então, são essas pessoas que já vinham com bagagens de outras, outras bagagens culturais e não chegavam aqui perdidas, né? Eles não chegavam aqui sem conseguir falar. Eles já tinham uma inserção nesse contexto atlântico. E essas pessoas, provavelmente, elas vão, então, liderar essas iniciativas iniciais, esses rituais, a partir da sua experiência prévia. E, a partir desse novo contexto, eles vão se tornar referência para pessoas de outras origens africanas, nascidos aqui também no Brasil e também de outras pessoas de outros lugares que vão procurar esses conhecedores, né? de técnicas, de um conhecimento realmente, né? Que servia para curar, para prevenir e para orientar as pessoas, né? A gente está falando numa época em que não havia SUS, né, gente? Então, a pessoa adoecia, quem é que iria tratar a pessoa que não tinha nenhuma condição de atendimento? Essas pessoas que tinham conhecimento e misturavam que eram os curadores, sangradores, né? Eles que estabeleciam. Então, ali se cria uma rede, né? Onde eles vão ser a referência de uma gama dessas pessoas que estavam sofrendo e sendo varridas da religião oficial. Essa questão que você coloca dos dois... Ah, não, já terminou? Essa questão do Dom Afonso, o tempo dele chegar no Congo, mil quinhentos e pouco, antes do Brasil, e manobraram lá e criaram, assim, fizeram, ungiram com questões evidentemente políticas, um bispo, Dom Afonso. Então, o Dom Afonso foi o primeiro a mandar, o católicérrimo, Então, o primeiro a mandar detonar os ídolos e as coisas, os ícones dos grupos. Então, eles já vieram de lá realmente o grosso dos... A gente não pode esquecer que os portugueses chegaram no Congo, em Angola, e depois, posteriormente, em Moçambique, muito antes das vindas dos escravos para cá. Eles cristianizaram os missionários lá, tinha uma ampla, da Rainha Ginga é um exemplo que briga com os missionários, porque eles cristianizaram aqueles grupos e eles chegam aqui cristianizados. Por exemplo, os cucumbis. Os cucumbis são manifestações evidentemente Congo, de origem banto, mas com traços cristãos. Então, já vêm de lá cristianizados, semi-cristianizados, basicamente. Tem, então, eles já tinham essa experiência antes, mas eu acho que o pessoal que vem da Nigéria e do Benin não tinha isso lá, porque os portugueses não chegaram lá. Então, a história dos cucumbis está, assim, eu acho que... E tem outras histórias que eu vi, por exemplo, em Minas Gerais, sobre a questão da Umbanda, não vou escrever sobre isso. Perfeito. Denis? Pai Kleber, antes de qualquer pergunta, eu gostaria de só fazer um esclarecimento, uma observação. O que está rolando aí nas redes sociais, um debate sobre fontes primárias do Batuque, eu preciso fazer esse registro. um blog que alguém escreve querendo dizer que a análise da teoria ou das observações do professor Krebs seria discrepantes ou distorcidas pela questão do nome de Candomblé de Caboclos. Eu não vou falar o nome da casa que era, porque se está na reportagem, todo mundo vai lá e vai ler a reportagem, que saiu até numa mídia social. Candomblé de Caboclos, na verdade, era o nome que a pessoa dona da casa se intitulava ou se identificava. Ele, como folclorista e estudioso, ele só reproduziu o nome que estava na placa até da casa dela. Mãe de Caboclos, Mãe de Caboclos. Então, ele não fez essa ligação do Batuque com a religião de Caboclos. Isso aí estava lá. Estava já lá na casa dessa mãe de santo, que acompanha os trabalhos do professor Krebs, que foi, acho que, a casa que ele mais pesquisou. Então, ele era muito observador, ele jamais ia cometer um erro desse em misturar Caboclo de Umbanda com Batuque ou Roda de Quatro Pés, como está lá na reportagem. Então, isso daí é como a pessoa se titulava Candomblé de Caboclos, que era a origem da Bahia. Isso. Foi isso. Os baianos tinham grupos, por exemplo, Bernardino do Batifone. Ele dizia que era de Candomblé de Caboclos. Era a mistura das tradições sudanesas com as tradições do Candomblé de Caboclos. que essa casa específica, essa casa específica foi uma mãe de santo que foi feita na Bahia, no Candomblé de Caboclo, que existe até hoje, que é uma configuração específica. Tem a relação com as divindades ameríndias, como a própria reportagem fala, e é correto. Os caboclos, a gente olharia aqui, olhando do sul, a gente acharia que seria, a gente chamaria de Umbanda, mas lá no ponto onde essa pessoa se formou, chamada de Candomblé de Caboclo. E, obviamente, depois ela vem vivenciar a religiosidade aqui no Rio Grande do Sul e se insere em uma outra tradição, mas continua também a fazer, a sacralizar ali a sua primeira feitura. É como se fosse uma corruptela, na verdade. Isso, no fim, ela adaptou, ela cultuava a nação em paralelo ao Candomblé de Caboclo, e por isso que ele colocou ali, porque ela se identificava assim, não que ele misturou roda de quatro pés, é quando ela fazia um ritual, em um dia era o Candomblé de Caboclo, no outro era o Batuque, entendeu? E ali ele fotografou, mas o nome da casa era Candomblé de Caboclo, daí está a confusão. Acho que tinha que fazer uma retratação lá no blog, porque está equivocado isso daí. Eu gostaria... Deixa eu só falar uma coisa antes de você concluir. O pessoal está reclamando que não está conseguindo acessar o link ali. Então, gente, aqui, o pessoal que quiser o link, depois que terminar aqui a live, vou postar o link e o material da Histórias de Batuque e Batuqueiros, que é a autoria do Denis, do Giovanni e do Vinícius, aqui na página de novo. Já está na página lá atrás, mas eu vou trazer de volta, eu vou repostar. Então, se eu não conseguir entrar, daqui a pouco acabou a live, eu já posto na página, tá bom? Posso postar ali, né? Então, tá bom. Conclui, Denis. Conclui. Então, o professor Norton falou ali a influência do candomblé de caboclo, isso é até um ponto que depois a gente pode debater aqui, dessa introdução do candomblé de caboclo dentro do, na cultura do batuque gaúcho, né? Mas sempre um outro momento. E, se tu me permitires, aonde der agora, encaixar aqui no tempo, né? Eu gostaria de fazer uma pergunta para o professor Norton, se tu me permitires, eu vou ter o papel. Perfeito, pode fazer. Eu só vou ler o comentário do Dauzã antes aqui. Dauzã colocou assim, antes de 1820, já existia manifestação dos africanos nas ruas com autorização. A Igreja do Rosário foi construída, concluída, né? Em 1827, foi feita pelos negros por terem proibido suas danças e tambores dentro da igreja. Foi feita a Igreja dos Negros. Obrigado pelo comentário, Alex Dauzã, Jornal do Batiqueiro. Vai lá, Denis. O que dizem, é uma fera também, né? Sim, é uma fera. Vai lá, Denis. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o professor Norton. O professor Norton, ele começa a pesquisar em 69, né? Professor, lá no curso de folclore do professor Krebs, ali entre o batismo, né? Do professor Norton, né? É ali. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o professor Norton. Especificamente, na década de 70, professor Norton, na década dos anos 70, o que, qual a impressão, assim, o senhor como antropólogo, o senhor via como autoridade do pai de santo nos anos 70 dentro do Batuco do Rio Grande do Sul? Autoridade, como era a mecânica da casa, assim, religiosa, a autoridade do pai de santo, que o pai de santo falava era a lei, como era a relação do pai de santo com os filhos, essa relação constituída dentro do que o senhor observou? Foi uma ótima pergunta. Era do tempo do axé de varas, que o Krebs confunde com aquele Coisa para Saúde, no texto dele que eu faço comentário. O Krebs foi lá numa coisa e viu, um dia, lá na casa, bater varinha, bater, passar o milho do baraca, o negócio, os fachos, e ele acha que é um axé de varas. Aquilo ali é o seguinte, eu falei antes que os templos não eram uma questão religiosa, mas uma profunda questão de abrigo, de proteção física e espiritual. O Edson Tarnero se escondeu no terreiro de Colombreco e ia ser preso pela ditadura do Getúlio. Então, é um local de abrigo, de forjamento de identidades, etc. e tal. Então, o que acontece? Era, digamos assim, a única solução que havia, a única instituição que havia, menos ou mais instituída, menos estruturada, mas era o único local que havia onde poderia haver isso. E não era à toa que eles eram longe e tinham lugares que os caminhos eram muito complicados e muito difíceis para a polícia não poder chegar. Então, ali eles tinham uma liberdade muito maior. Agora, por outro lado, era muito necessário uma coesão social, porque era o único local que tinha. Então, havia uma questão de... Então, os pais de santos tinham mão de ferro. mas a gente pode fazer uma ilação com outras coisas como a escola, com a palmatória na escola, não é? Quer dizer, tinha uma questão autoritária por um lado, na escola, que tinha que aprender, tinha que ser domesticado para a escola, mas ali tinha uma outra questão que era a questão de identidade, de proteção contra... Era uma, digamos assim, uma solução contra um meio ambiente extremamente hostil, que era o racismo e a escravidão. Então, havia muita rigidez, porque a rigidez é que conseguia manter a coesão daquelas pessoas ali dentro. Agora, hoje, na escola, por exemplo, a escola mudou? Como mudou? A gente pode pensar no layout de uma sala de aula, que antigamente, quando eu comecei a estudar, eram os bancos de madeira em que você sentava dois alunos ali, era muito semelhante à igreja católica, que tem os bancos lá e não te dá liberdade. Era um mero receptor da graça de Deus através do padre e a escola, o aluno era um mero receptor da sabedoria do professor. Então, ele ficava quieto ali, parado. A questão da educação mudou, a ideia da educação mudou e aí surgiram as cadeiras móveis, que aí você faz uma roda de seminário que dilui a autoridade, naturalmente, do professor e, ao mesmo tempo, dá oportunidades maiores de haver um intercâmbio, de ter a palpite, para lá e tal. E eu acho que o Batuco aconteceu isso. Havia uma rigidez antigamente muito forte porque não podia deixar as pessoas, as pessoas tinham que se juntarem. claro que com o tempo, essa questão, por exemplo, quer ver uma outra coisa? São coisas todas ligadas. Eu me lembro dos bairros, tinha os bairros assim, o bairro da medicina, tá, 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 e aí ia sempre a tia para ficar controlando o que acontecia ali com a fulaninha, com a sobrinha e tal, uma velha lá, uma fulana, o chá de pera, como diziam lá. Por que todos os cursos tinham o seu bairro da reitoria, disso, daquilo? Tinha centenas de clubes para bailes. Por que o bairro? Por que havia essa história do bairro? Porque havia o controle sobre as mulheres. Quer dizer, as mulheres não tinham condições de sair, tá, 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 tá. Quando, na década de 60, há uma série de fatores que as mulheres começam a se libertar com a perda de autoridade da Igreja Católica, que tinham uma influência política na política, mas uma influência psicológica, uma influência simbólica. As mulheres tinham que ser santas como a Virgem Maria. Nos anos 60, caiu a Igreja Católica, acelerou a queda, surge a pílula, surge o rádio de filha que divulga e surge o feminismo. O que é que acontece? As mulheres começam a se libertar. Então, elas não precisam para arranjar parceiros, elas não precisam ir para o bairro, elas podem ir para o barzinho até sozinhas. E o Batuque tem uma relação com isso. A sociedade mudou, mesmo com todo o racismo que existe, já não é assim. E agora, tem um fenômeno muito interessante que é a presença dos negros em tudo. Você abre a página da Caixa Econômica, tem negro. Você abre o Itaú, tem negro. em Português, não sei o que, as departamentos públicos, tem negro na imagem lá. Por quê? Porque a sociedade está dando uma virada. Então, eu acho que essa coisa do Batuque não é mais autoridade, como não há mais autoridade na família, na rigidez da família, não é na escola, mais a rigidez, não há no Batuque. O Batuque não muda, o que muda são as cabeças das pessoas que praticam o Batuque. Então, aí eu acho que eu respondi, não sei se eu respondi a pergunta lá do... O professor respondeu, eu entendi, que a sociedade mudou num todo, e a rigidez do Batuque, como era antes, já não tem mais agora. Eu entendi. É uma gritaria, uma coisa, não sei o que, mas os negros têm outra oportunidade. Então, o senhor nota essa diferença da autoridade, da rigidez, das casas da religião dos anos 70 para agora, uma mudança, como a sociedade mudou num todo. Sim, entendi. Por exemplo, quando eu falava com a mãe Estela, antigamente, qualquer infração, a cheia de varas, passava sete varas de marmelo, tirava a casca, passava no dendê e depois passava no fogo. No fogo, ah. Ela fazia uma volta, um sacarrolho, soltava, ela voltava. ela dizia assim, antigamente a gente fazia isso, hoje, se faz, o cara vai para a polícia. Entendi. Então, a gente tem que entender que é uma mudança da sociedade, que eram as pessoas, não é? É uma mudança da sociedade e a coisa muda, por exemplo, as mulheres hoje vão na igreja, vão, mas não obedecem o que o padre diz, que elas têm que manter castidade, outras coisas, não fazem mais isso, vão, mas não fazem. Então, a cabeça das pessoas mudou. Todo o processo sociocultural, mídia, digital, o que seja, mudou, então a cabeça das pessoas mudou também. Os negros têm outras oportunidades, tem o Enem para se expressar como negros, para se declararem negros, com as consequências que têm ainda, né? Deixas de emprego lá, não conseguem emprego que é negros, porque é. Eu acho que um pouco é muito boa. Perfeito. Alguém quer fazer uma pergunta para alguém, no caso? Não precisa ser exclusivamente para o professor Norton, mas alguém quer perguntar alguma coisa, aí fica... Eu gostei dessa dinâmica aí, Denis. Gostou. Gostei. Abre um leque que não tem, abre o horizonte, né? Giovanni, quer perguntar uma coisa? Menos para mim, por favor. Eu estou aqui. Não, eu estou estudando ainda, eu estou. Deixa eu ver, cara, eu não preparei nenhuma pergunta, mas já que tu levantou essa possibilidade, né? Eu vou perguntar para o Vinícius, o Vinícius de Aganju, o que ele acha dessas questões que envolvem uma questão geral, acho que ele pode falar, sobre as permanências da cultura africana, porque se discute muito e vem se discutindo desde o início da pesquisa sobre as religiosidades africanas e tal no Brasil, na Bahia, em todos os lugares e nas Américas em geral. se coloca uma discussão entre se ela preservou aquelas elementos, se elas foram se adaptando, o que tu acha dessa discussão, Vinícius? Bom, aí, Giovanni, me... Baita questão, né? Não é, Júlio? É, não, é uma discussão bem ampla que já há muito tempo, né, no campo intelectual de quem está produzindo intelectualmente sobre, né, questão cultural de uma forma geral, mas se a gente pegar a trajetória desses autores que nós falamos, né, e que não tem um grande domínio assim, mas a gente lê algumas coisas, né? Por exemplo, desde o Nina Rodrigues, que estava muito pautado por isso, né, dos africanos no Brasil, essa ideia de buscar os elementos vivos de uma África que estava se descaracterizando, né? Imagina, naquele momento ainda que tinha muitos africanos vivos, né? E o Bastide? O Bastide também, o Arthur Ramos. As religiões africanas no Brasil. Sim. É, o do Nina Rodrigues é os africanos no Brasil, né? O Brasil é. É, o título é. E eu acho que isso, obviamente, que, né, pela bebê de uma matriz, né, de uma outra cultura, isso é um elemento que constitui o grupo, né? Na antropologia, o professor Noto pode falar melhor. Se, né, a gente tem que ter qual é a peculiaridade que faz aquele conjunto de pessoas poder ser denominada como um grupo, né, como uma cultura, uma etnia, enfim, qual é o traço distintivo daquele grupo, né? Que torna ele diferente, né, mesmo ele dentro de uma sociedade com uma cultura hegemônica maior. Eu acho que o perigo que a gente tem que, o risco que a gente tem que evitar, e particularmente nós no Batu, que talvez eu veja muito por esse ponto de vista, é que existe uma hierarquização, né, de que o candomblé é a grande referência da cultura africana viva no Brasil, e isso durante muito tempo nos estudos, né, até pela maior existência de estudos sobre o candomblé da Bahia, né, o Nina Rodrigues inaugura uma escola antropológica numa cidade muito antiga, que já tinha muitos centros de formação intelectual, que é Salvador e Rio de Janeiro e Pernambuco, né, as três cidades com maior tradição lá no Brasil colonial, Brasil imperial, e então colocava essa situação de ver sempre o candomblé como a referência daquilo que representa a pureza africana, que, como a gente comentou aqui, não existe uma pureza, né, a cultura, ela é viva, ela é dinâmica, muitas vezes ela precisa, inclusive, ela se modifica para continuar existindo, então, se a gente passa a ver a própria resistência negra no Brasil desde o período escravista de uma forma um pouco mais amplo, o conceito ampliado de resistência, né, a gente vai ver que a necessidade dessas adaptações e tinha mais um elemento que ia citar agora que, enfim, daqui a pouco se me ocorrer eu comento, mas é uma grande discussão, né, eu vejo muito por esse ponto de vista, né, a necessidade da gente ver os diferentes arranjos não de forma hierarquizada, né, entre, esse aqui é mais, né, e dentro do campo da afro-religiosidade isso está muito implicado num julgamento de um suposto axé maior ou menor, né, de uma determinada tradição ou outra, né, e eu acho que quem nos vê de fora, né, não nos vê candomblesistas e batuqueiros, né, e xangosistas, como a mesma coisa, né, os que nos oprimem e nos discriminam, então a gente tem pontos de conexão que podem nos irmanar mesmo, exigem, pelo menos, minimamente que a gente tenha o respeito à tradição alheia, né, não queira dizer, ó, e dentro do batuque a mesma coisa, aí, né, pensando de uma forma bem já, já do nosso, das nossas nações que, nossos lados, que muitas vezes também a gente, num contexto diferente de pensamento, também acaba caindo, acho que, nessa cilada de querer, né, medir, botar na balança, né, eu acho que eu não respondi com a profundidade que merecia, mas, até porque o tempo aqui, eu também não sou o maior, é uma questão que eu procuro me aprofundar um pouco, tô pensando ao longo desse ano, mas, mas é um ponto de pauta que já tá presente há muito tempo, né, Giovanni, faltando essa discussão, né. Mas tem mais... Sabe que tem um... Abrindo um parênteses aqui e me metendo, botando o bedelho, onde não fui chamado, mas, esses, a gente vê na internet, volta e meia, o batuque mantém mãe mais da raiz africana do que você pensa, mas esse tipo de argumentação não é trazido pra somar o batuque, é trazido pra desqualificar o batuque, pra desmontar o batuque, pra desestruturar a vida do batuqueiro e a tradição do batuqueiro. Eu acho que esse é o desserviço, no caso, nesse sentido. Aí, o cara bota um artigo desse aí e bota lá, na Nigéria, em África, o Ogum comia cachorro, por exemplo. Vamos começar? Não dei. Então, tem umas coisas que a gente lê na internet que botam, ah, e o batuque mantém mais da raiz do que você pensa. E aí, de embaixo vem um texto, acabando com o batuque, colocando o batuque como subgrupo, como o Vinícius bem disse, o candomblé é o candomblé e o batuque é um subgrupo, uma coisa juntada do sul, segregada, só lá no sul. É um desserviço. Eu adorei a pergunta, Giovanni. Giovanni. É, eu queria perguntar a fala, 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 fala de Vinícius lá. Pode falar, desculpe, me introduzir. Não é a Carolina Rodrigues, nem o Arthur Ramos, nem o Edson Carneiro, nem o ponto de vista, que criaram isso aí, digamos assim, que popularizaram essa coisa. Tem muito mais papel, Jorge Amar, que é um romancista internacional, que você ouviu, Dorival Caim, e a mídia, a grande mídia que pega a Clara Nunes cantando coisa do candomblé, Caíme, obviamente, o Jorge Amado falando sobre o candomblé, e as novelas, que aí as novelas começam, a história da Pombagira, uma novela lá que aparece a Pombagira, e a grande mídia leva para a questão da Bahia. Essa é a questão. Então, tem toda, não é só esses autores, porque esses autores, por exemplo, o Edson Carneiro, isso dava pelos intelectuais. Agora, Jorge Amado é uma coisa assim, um pouco mais popularizada, mais recente, quando tinha uma grande quantidade da população que já lia, são internacionais. Então, a candombléização do Batuque parte disso aí, por exemplo, o Roger Bastide. Ele dizia que, quando eu falei assim, as religiões africanas no Brasil, ele vai estudar em dois candomblé, onde ele era muito, muito bem recebido. Então, para ele, ele diz lá que era candomblé, o resto, o Batuque, ele escreve, o Batuque é muito legal e tal, mas todas as outras religiões são degenerações do candomblé. Então, a gente tem todo, diria assim, todo um contexto antigo, mas principalmente a mídia, a partir dos escritores da Bahia, as músicas de carnaval, da Caretano Veloso, todo o carnaval da Bahia, o trio elétrico que está aqui no Maranhão. do Maranhão já e tal. Então, a gente, eu acho que é isso aí, forma uma mentalidade. Quer ver uma coisa? Quais os locais onde tu vais encontrar os orixás miniaturas, os orixás vestidos de batuqueiros? Não tem. Tu vai achar todos, todos, o fulano, o doutrano, ele está na internet que vende aquele saiotinho, orixás com aquele saiotinho. Caracterizado candomblé. Exatamente. As referências que no fundo tu tem terminam sendo candomblé. Norton, posso, eu queria comentar uma coisa que o Kleber falou agora, eu acho que é interessante isso e fazer uma coisa que o Norton falou lá no início da nossa conversa aqui, sobre essas transposições, ou seja, existe uma pesquisa, várias pesquisas atuais, ou até mesmo a própria observação de como se dão as religiões atualmente em alguns países no continente africano. E existe o desenvolvimento da religiosidade do batuque, ou do candomblé, ou do Xangô de Recife, independente, ou seja, da religiosidade na diáspora. E o que alguns historiadores, posso citar aqui o João José Reis, por exemplo, fala que a gente deve olhar isso com muita cautela, e ele chama isso como a leitura para trás, que é o quê? É tu pegar uma realidade atual do continente africano, uma determinada, e tu aplica para cá como se a religião, e isso já dialogando com uma das pessoas que está nos ouvindo ali, a Ana Paula, como se a religião na África não tivesse o seu desenvolvimento histórico, ou seja, como se ela não tivesse... Ela parou lá. E como se a religião também não tivesse o seu modificado. O que isso aponta? É uma falta de cautela quando você está fazendo isso. Tem que ter uma certa cautela. E por que eu falo que isso dialoga com o início da fala do Norton? Quando o Norton falou ali no início da nossa conversa, ele falou assim, um viés antropológico, sem dúvida. Uma série das nossas pesquisas, o próprio Paulo Moreira, quando a gente se procura o Paulo Moreira como um orientador, eu, Vinícius, o Rodrigo Weimer, que agora está me orientando, está assistindo aí, um abraço para o Rodrigo Weimer, a gente está buscando o quê? Um contexto específico. Um contexto em que você se aprofunde naquelas fontes, que você conheça de forma mais aprofundada para poder fazer uma comparação mais controlada a respeito disso. Porque, senão, você cai em generalizações completamente equivocadas. Então, você precisa conhecer o contexto específico do ponto de vista geográfico, digamos assim, ou temporal, para ver as coisas que atravessam aquele contexto para poder fazer uma comparação. Senão, as generalizações acabam ficando muito equivocadas. Você acaba fazendo generalização como era na África. Gente, a África, as pessoas não estão na África. A pessoa está na sua cidade, a pessoa está em Oió, a pessoa está em Arjumá. A África é um continente. Então, você tem que conhecer os contextos específicos. E isso leva muito tempo. Isso leva muito tempo. Você tem que conhecer o que foi dito sobre aquele contexto para, então, poder analisar uma dinâmica e não somente uma realidade parada no tempo. Daí você está olhando uma fotografia e contando um filme. Exatamente. A questão é por aí, assim. Agora, as pessoas têm impressões a partir de uma série de dados que necessariamente têm que ser esmiuçados. Esmiuçados, assim, no sentido. Mas sempre tem a questão de olhar aquilo ali e começar a fazer coisas como o Kleber falou no blog lá que aparecem coisas, não é assim, eu posso dizer assim, de leigos sobre isso. Essas questões são muito complicadas, porque eu não digo, não é fácil, não é fácil a gente entender essas coisas e ter uma posição. É com muito cuidado, tem que ter muito cuidado, muito trabalho, muito, né, fuçar para não sair dizendo coisas, assim, superficiais. Eu acho que aí é uma... É toda uma questão aí que eu acho que esses novos historiadores, eles estão fazendo isso. Eu acho que é uma... Porque antigamente era sempre assim, tinha 300 canhões, não sei o quê, 200 e coisas de Itatá, mas era uma descritiva simplesmente, uma tomografia, uma tomografia densa, como repete o... Que não é ele, o criador, o... 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 Esqueci o nome. É uma tomografia densa, não é que tu... O que tu pesquisava. O Clifford, o Clifford... O... O Pai Cleber. Isso, exatamente. O... Eu gostaria de polemizar aqui, eu quero polemizar, porque... Está bem acadêmico e tudo, mas eu quero o professor Norton, porque o professor Norton é a estrela da noite hoje. No bom sentido, é brincadeira. Já que a gente está falando de um lado mais acadêmico e a biografia, ela faz parte, né, da história cultural, eu gostaria de fazer uma pergunta para o professor Norton. Dentro já também que é o tema do programa, né, a questão de biografias e estruturação do Batuque, né, do Rio Grande do Sul, vamos assim para o Porto Alegre, que... Hoje o Porto Alegre exporta, né, para o interior também, não deixa, né, de exportar. As pessoas vinham, né, aqui nos anos 40, 50, 60, se aprontavam, voltavam para o interior, enfim, essa troca que o Vinícius falou antes. Eu gostaria de perguntar para o professor Norton uns três ou quatro nomes e o que ele... Se ele tem alguma informação, alguma coisa assim, dessas formações, desses troncos. Mãe Celestrina, pai Valdemar de Xangô Camucá e pai Antoninho de Oxum. As informações que eu tenho são informações que praticamente todo mundo tem, tem muito mais gente. Eu não pesquisei só essas linhagens, assim, né? Sim, eu sei. Eu me concentrava mais nas posturas rituais, que são mais interessantes, mas aí, por exemplo, o Ayrton do Xangô falava desse pessoal da Celestrina, da... A Sandra Pesavento andou também estudando essa história da Celestrina, da coisa, de outros. Agora, eu não tenho muito, assim, o Antoninho de Oxum é um sujeito rico, é um carnavalesco, ele era, assim, muito conhecido no carnaval e era um cara que tinha dinheiro, não sei como, mas tinha. E ele era, assim, muito bem quisto e também dizia à mãe moça que ele era muito bonito, assim, e tal. Mas era um... Ele era carnavalesco, ele gostava de carnaval. quando eu sei dele, são essas. Eu acho que ele era da bacia ali, era da bacia ou da... Era de Eudoro Berlim, que é, na bacia do Montserrat. E do Paulo. Por ali. E do pai Paulino, que era pai de Santa Maesté, o senhor chegou a levantar a botar. O pai de Santa Maesté era do... Ah, da Maesté? Isso. Era o Paulino. Eu não cheguei a saber muito, assim, do Paulino, mas será que era que era o Paulino? Eu acho que era ou não era. A Santinha que deve saber de saber disso dele, eu acho que pode dizer. Mas não, mas é... Deixa eu contar, o Humberto, não é que era Paulino? Paulino, eu sei lá. Não me lembro. Parece que não era Paulino, parece que era outro. Não sei, mas tudo bem. E do Valdemar, o senhor não achou nada das suas pesquisas? Do Valdemar, eu vou ficar no cá. Eu acredito, assim, que a história da cabinda é uma criação recente, assim, porque antes disso, por exemplo, quando eu estava pesquisando, era uma coisa muito pouco conhecida, muito, muito pouco conhecida. Não é hoje que se expandiu, mas era muito pouco conhecida. Eu me lembro, assim, que o Ademar, por exemplo, o Ademar do Ogum, que era um tamborheiro que circulava muito nesse meio, ele dizia assim, ah, eles chamam o Cambina, o Cambine. Quer dizer, não era uma coisa, assim, nem bem conhecida na época, isso aí, por causa de 69, na 70, início de 70, antes, início de 70. Mas, essa termologia, né, que o Cambine, o Cambine, na verdade, era um vício de linguagem, assim como o Jejo, não é que seja o nome da nação, era um vício... Eu insisto na palavra a cor-ptela, o modo de falar. assim como o Cabecila, quanto nós antigos falavam Caô, Cabecila, né, a mesma coisa, né. Não, mas eu acho, assim, que é diferente, porque se ele fala em Cambine ou Cambina, é porque não era uma coisa, assim, popularizada como hoje, é isso que eu quero dizer. Entendi. Eu não conhecia nem a... Não, não era conhecida. Não era conhecida, entendi, eu falava porque não conhecia, eu entendi. Exatamente. Tanto que eu conheço muita gente que até pouco tempo atrás dizia Cambinda. É, é Cambinda, Cambine, eu ouvi essas coisas de Cambinda lá, porque... Tem que, tem que perguntar de novo, para não usarem essa pedacinha da tua fala depois para fazer o que já fizeram conosco, né, pegaram um pedacinho da fala e fizeram um pendel. Mas posso falar. Vinícius, Vinícius, faz favor, pergunta alguma coisa para alguém, de preferência para o Denis, ele fez duas perguntas, pergunta algo para ele. É, pô, pegou de surpresa agora, a gente... Então, tem uma pergunta aqui que o rapaz fez aqui uma pergunta aqui e pediu fazer para o Denis. O pessoal fez uma pergunta aqui, vê se tu acha aí, Vini. Kalel perguntou sobre a questão para o pai Denis, levando-se em consideração às rezas que cantamos no Batuque. Podemos dizer que é uma junção de nações o que praticamos aqui no Batuque hoje? É, os que, os pesquisadores aí na década de 40, de 50, e eu tenho aqueles aulas ali de 46, né, que a mãe Beth me cedeu ali, e eles falam, até o professor Krebs também, que é uma mistura de... é um nagô com elementos de eje, né, e foi bom tocar nesse assunto, e outras foram criadas nos anos 80, né, como eu já disse, tem umas outras ali que foram criadas nos anos 80, que não existia antes, né, finado tesoura, um que inventou umas duas, três rezas aí que usa, que são usadas, principalmente, uma delas que eu tenho certeza que é o Barajelua, hoje é bosta, e é a criação dos anos 80, tá, antes não se tirava essa reza, antigamente não existia, e aquela, algum... da Lua, da Maia, da I, aquela também não existia, então foram criações que foram introduzidas, né. Qual a reza do Paraguco que não existia? Algum do Maia, algum obé do Maia de I, essa aí, que tiro, também não existia, uma coisa assim, essa aí foi uma criação também do... Não esteja errado, não foi tido. Não, não. Essa aí está na Umbanda. Cruzou a linha, deu contato aí. Cantava, cantava, cantava. É, essa daí é Moçambique, né, professor Norton? Isso que é Moçambique. Olha, é aquela história assim que eu digo, né, por exemplo, tinha certos toques tinha e tem certos toques, por exemplo, proxalá, assim, proxalá, isso cheira toque de Angola, de capoeira. Esse, eu tive um professor, assim, abriu a minha cabeça, em Salvador, chamado Vivaldo da Costa Lima, fui aluno dele. E ele veio aqui com o Verger, veio ele, o Verger e mais um outro cara, um sujeito que se inseriu. E aí nós fomos na casa do Ayrton, do Xangô, e depois eu passei umas fitas do Batuque, quando eu fui estudar em Salvador, eu passei para ele, e ele disse assim, olha, essa coisa, o Gunda Lua aqui, é inventado aqui. Porque ele conhecia profundamente, ele foi para Nigéria não sei quanto tempo, falava em Yorubá, assim, fluentemente, e conhecia profundamente o Camomblé. E ele disse que essa, assim como o Verger, que estava na mesma ocasião, disse que essas regras eram arcaicas, que o Ayrton cantava, naquela época, isso aí foi, acho que em 83, ou qualquer coisa, num congresso que eu ajudei, que eu participei da organização, ele dizia isso aí, a gente viu, e o Valdez, o Gunda Lua é o inverso daqui. Provavelmente não era da Lua, era uma outra palavra que se distorceu e ficou o Gunda Lua. Por quê? Porque estava o São Jorge. Mas era porque cantava na Casa da Estéria. Deixa eu só ver aqui, Norton, o Jorge, o irmão Jorge Feijori, colocou que o pai de santo da mãe Estéria era o pai Manuelzinho de Chaparão. Ah, não, eu tive de Chaparão, não, não, eu tive de Chaparão. Ah, tá. O Manuelzinho era filho do Paulino. É, o Paulino, mas agora é que o meu é. Não era Paulino. O Paulino era avô dela. Eu acho que era o avô dela. Isso. E o Marcos Souza, ele colocou. Denis, pai Denis, o senhor acha que o movimento dentro do batuque de agregar outra tradição, o que o senhor acha do movimento dentro do batuque de agregar outra tradição como, por exemplo, desculpa, como, por exemplo, o candomblé? Ah, eu sou totalmente contra. E o que aconteceu... Como você disse, é. E hoje a gente vai algumas obrigações e quando eu toco aqui em casa eu digo, ó, os axés, as rezas, vamos dizer assim, tradicional batuque. Ah, mas o teu pai de santo tirava uns axés de candomblé para homenagear os outros lados. Bom, ele tirava porque ele gostava de fazer uma homenagem, né? que nem o Salubra aí, esses, né, orixá, sauei, que eles, o pauxalá e tal, entendeu? Tudo bem, mas eu sou contra porque aí começa, começa o axé aquele, começa a vestimenta, começa um fundamento aqui, começa ali. Primeiras pequenas concessões que vão abrindo grandes margens, né? Exatamente, começa o elemento aqui, o elemento ali e quando vê aí já está descaracterizado, né? Eu acho... A gente tem que cuidar dessa culturação que tem hoje aí. A culturação é muito forte, né? Eu estou vendo uma candombléização do batuque. Isso. Exatamente. Tem coisas, por exemplo, a balança, não existe no candomblé, como é que surgiu aqui? O batuque tem a balança, né? Não existe, sim, em outro lugar. Não é certas coisas como o Odé. Odé, que sabe melhor do que eu. O Odé você encontra no Recife, mas em Salvador você não encontra o Odé. Sim. É uma coisa muito daqui, assim. E a gente não pode esquecer que também, para falar em mudanças, também o batuque assimilou, por exemplo, a pitangueira, não tem na África, então a pitangueira virou da Iansã, porque é vermelha. aí a Oxum come como é que é? É da colônia italiana, come polenta. Polenta, é da colônia italiana. Houve um intercâmbio de elementos aqui. O batuque assimilou coisas do meio ambiente, árvores, folhas, tatá, comidas, o chimarrão que é dado para alguns santos e vai no Nieró de Egum. Então, essas coisas assim são assimilações. O que o batuque contribuiu para o Rio Grande do Sul? O medo e a graça e o perigo da região exata. Eu acho assim incrível, o que eu acho incrível no Brasil é que os escravizados estavam em uma situação pior do que animais, sofriam toda a sorte de coisas ruins e conseguiram implantar a sua religião. Eu acho que isso aí é uma questão fantástica. Eu tenho uma... Não importa que religião seja que o modalista seja, mas conseguiram implantar, inclusive o medo é uma forma de saber, de conhecimento. Eu tenho uma revista chamada Realidade, que o pessoal hoje não sabe mais existir. Então, tem uma propaganda do Encruzilhada do Sul que acharam o urânio e aí o título da propaganda é assim, urânio na encruzilhada é coisa feita para levar o Brasil para frente. Isso nos anos da ditadura. E quem é que assinava em cima o presidente mete-se. E aí diz assim, mas o Brasil não tem riquezas minerais só na encruzilhada. e nas pedreiras, nas cachoeiras, nos campos, nas estradas, nas unidades, tá, 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 todo, todo, todo o anúncio era dirigido, era pautado pelas tradições brasileiras. Tinha ali na pedreira, não sei o quê, no caminho, nas encruzilhadas, só na encruzilhada e tal, são santos que vão levar o Brasil para frente. Eu digo assim, um anúncio desse de página inteira numa revista que era uma revista de elite, mostra que a elite que eles estavam pedindo para entrar com uma sociedade capital mista, mista, eram as ações, que alguém comprasse ações. Bom, até isso na Suécia, ninguém ia entender patavina do que estava sendo dito ali, mas mesmo as elites daqui entendiam. Então, eu acho assim, uma coisa fantástica que eles conseguiram impor as suas religiões através de negociações com a sociedade branca, sim, mas hoje o cara vai fazer a cabeça do fulano, o cara está embatucado, aquele ali é embatucado, são coisas assim. Eu acho isso aí, a oportunidade de todas as modalidades, quando o blé da língua, não sei o quê, isso aí, só para encerrar que eu sou um candomblé, vamos pegar a foto lá do meu quarto de santo, já fizeram isso aí, no meu perfil ali, botaram um adjá de candomblé, ah, ele fala que é contra, mas tem que usar um adjá de candomblé no quarto de santo dele, tá, os caras fizeram isso daí. Eu ganhei de presente nos anos 90, aquilo ali, deixei, botei ali, o único elemento que talvez tenha de candomblé que é a cineta cumprida, aquela do candomblé, que é o adjá, né? Também já tirei, porque, olha, então, só para observação, pode chamar, só isso. eu também sabe que eu tenho um adjá lá em casa, ganhei de presente também, mas ele fica decorativo em cima do mesebúzio, e esse dia alguém falou assim, alguém, fazendo uma videochamada com alguém, a pessoa, ah, tu fala do candomblé, tem aí o pé batuqueiro, tem um adjá, não dá para ganhar um adjá agora. É, é. Tá, outra coisa, com relação às rezas que o Denis falou, e o irmão ali, não lembro o nome dele agora, como é que é o nome do irmão, perguntou? Deixa eu ver o nome dele aqui, Marcos Souza, ele perguntou em relação às rezas, né? Reza é um tema que dá uma pauta inteira, uma live de três horas, tranquilamente, porque as rezas que não servem para uma nação, servem para outra, a reza que não dá para cabeça na nação, dá na outra, a reza que não se canta na nação, se canta na outra, reza que tem que cantar só para alguma nação, canta-se para batuque em outra, e fora as rezas esquecidas, que não se cantam mais, mas aquelas rezas que não são mais praticadas, mas uma hora, eles temos que reunir o pessoal, chamar mais um, um ou dois, ou três, e fazer alguma coisa especial só sobre rezas, sobre essas peculiaridades das rezas dentro dos costumes, né? Tá bom, eu assim, mas tem uma coisa, pode falar, venha, venha, professor, venha, venha que eu gosto. E acontece o seguinte, em primeiro lugar, essas rezas, quando a gente diz assim, ah, eu sou de jeje e jexá, né? Por quê? De jeje e jexá. Porque muitas vezes o sujeito nasce numa família de, na família, tem tradição, por exemplo, de jeje, né? Mas a família, ele não vai fazer, a família, assim, nuclear, né? Mas ele não vai fazer a iniciação com o pai ou com a mãe, ele é levado para outro local, então vai para o pai que é de oió. Então, o que acontece? Primeiro, ele vai pegar os dois lados e vai fazer uma, ah, eu sou de oió e jexá. Tem essa questão aí. A questão das rezas também é que eu observei que dependendo, por exemplo, dependendo das pessoas que estão na roda, lá na casa, e se são conhecidas da casa, tocam a reza dele para baixar o santo. Então, tem rezas, as pessoas que morreram e não se sabiam, mas a reza não tocam mais. E a reza, muitas vezes, na casa é em relação a quem está ali, que eles sabem, por exemplo, que é de Oxum, então você tem que tocar a reza de Oxum, a dele, se tu conhece. Eu vi os caras perguntando como é que é a reza da fulana, como é que é a reza da fulana, da Oxum da fulana, como é que é. E aí, os caras sabem, as rezas e cantam. Mas tem essa situação também de cantar. Muitas coisas começam, por exemplo, com o jeje, são de Oião, mas conhecem por jeje. Martão, deixa eu ver uma coisa. Vinícius, o que você falou que eu não entendi, Vinícius? No chat. Eu li e não entendi. Não, 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 depois a gente conversa, não tem problema. Então, tá. Quer falar mais alguma coisa? Não, não, estou aqui apreciando as falas. É, então tá. Já estamos com uma hora e 54, o trato era uma hora e meia. O Giovanni tem compromisso, né? E, então, gente, aqui, ó, antes de partir para o final, então, nós vamos marcar uma live, está marcada já, né, Norton? Para daqui a dois domingos, 15 dias, vamos voltar assim, duas semanas. Vamos falar sobre o folclore, né? Um especial sobre os folcloristas e o estudo do abatute afogaúcho a partir do folclore. E vamos falar um pouco sobre essa questão desse gaúcho que criou essa escola de folclore e abriu várias portas, inclusive, até hoje é citado em todas as pesquisas e buscas sobre quando se fala em batute gaúcho, né? Então, Norton vai voltar daqui a 15 dias, né, Norton? Se Deus quiser, com a língua bem afiada, bem acomodado, e vamos falar sobre o folclore e a importância do folclore e as portas que o folclore abriu para o estudo sobre o abatute. Eu queria fazer só uma pequena correção, para a gente, para não ficar claro, né? Quando se fala em folclore, o pessoal pode pensar que é questão de tradicionalismo, não é? Não, não. Por isso é que essa palavra, que é uma palavra muito comprometida, foi transformada em cultura popular. não é a cadeia? A gente pode pensar assim, na cultura popular, que a cultura... Por exemplo, folclore. Folclore, a Umbanda é folclórica, se tu disser que é folclórica, tu está sendo extremamente um juízo de valor. Porque por que o cristianismo não é folclórico? E tem muitas coisas folclóricas lá, tradicionais, não é folclórica. Agora, a cultura popular é um guarda-chuva que cobre tudo. Inclusive, é Umbanda, o Batuque, e tal. O que acontece é que esses estudos começam com estudos de folcloristas, folclóricas. Exato. A palavra de folclore era usada nos anos 60, para caracterizar estudos de cultura popular. E, a partir daí, que é isso que estou entendendo o que eu quero dizer, que a partir desses estudos é que vai aparecer a questão de olhar o Batuque, como acontece com o Krebs, como acontece com o Dante de Laitano. A partir desses estudos que eram chamados de folclóricas, para isso aí. A partir dos estudos deles e da formação dessa escola gaúcha de folclore, é que se chegou no Batuque e teve seu interesse. Esse é o viés, esse é o embrião, na verdade. A palavra não é uma palavra depreciativa, para diminuir o Batuque, mas foi através dessa pesquisa que criou-se a escola e que abriu todo esse leque. Mas eu já tinha coisas antes disso aí. Antes disso, antes de frequentar a escola, eu já tinha feito um documentário sobre uma procissão que eu tenho até hoje, uma procissão que meu pai morava na Vila Assunção, a gente morava lá, e uma procissão de umbanda que alugava, fretava uma barca, naquelas barcas, ia jogar flores lá no meio do rio. Perfeito. E eu não comentei isso aí na escola. Sim. Então, daqui a 15 dias, nós voltamos, então, com o Norton aqui na página. E o Denis, e o Denis, no caso, vamos marcar, Denis, e vamos reunir o pessoal, convidar mais alguns amigos e voltar nessa pauta aí, que é uma pauta que me interessa muito, sobre as rezas. porque se pegar 10 tamborecos, cada um deles reza de uma forma diferente e tem 10 formas diferentes de cantar e rezar a mesma reza. Eu conversando um dia, eu conversando... Eu conversando esses dias atrás com o Rodrigo Panjal, da Xer Records, e ele disse, Kleber, 20 caras no estúdio, 20 que são diferentes da mesma reza. Então, meus amigos, alguém quer acrescentar alguma coisa sobre a origem do Batuque? Porque aí nós chegamos lá, ficamos lá atrás nessa formatação do Batuque, né? Porque quando eu voltar para a parte 2 dessa história, daqui a um tempo, vou voltar para a parte 2, aí eu quero entrar na formatação das castas, das nações. E uma questão para perguntar, vocês até falaram, essa questão do Nagô ter sido extinto praticamente das famílias hoje em dia. Muitas, poucas famílias se dizem Nagô, né? Mas, então, um segundo tempo dessa nossa conversa, mais para frente, eu quero entrar na estruturação das nações que fez o Batuque ser o que o Batuque é hoje. Constituações finais despedida por ordem do mais novo ou mais velho, então, acho que o mais novo é você, né, Vini? Olha, te agradeço, né? Eu vou... É, olhando pela... Não, não, pela aparência só, né? Eu não vou nem questionar, né? Não vou nem pedir que apresente o documento, porque eu vou... Acabei meu domingo agora, né? Feliz com essa tua... Choc, sacanagem. É? Ah, tem um tremo! Então, são os parelhos, eu acho a maior parte aqui. Não, eu agradeço a todos, eu acho interessantíssimo a gente fazer esse resgate, né, Kleber, dessa questão do Nagô mesmo, que eu fui aqui no Rio Grande Pelotas, o pai Eurico entrou agora, né, entrou, estava assistindo, comentou agora há pouco, eu conversei um pouco com ele, um pouco com o pai Chandler, lá de Rio Grande, o Chandler é um, o Chandler é um que deve, que conhece aquela turma toda a parte. Então, é interessante, eu acho que é bem bacana, eu aproveito para mandar um abraço, então, para o pessoal aqui da região, que está morando em Pelotas, né, e agradecer a todos que nos assistiram e ao diálogo entre os presentes, e agradecer o convite mais uma vez, desejar uma boa semana, um bom axé para todos, ou um axé, né, como não se precisa dizer, um bom axé, né, um axé. Axé já é bom, né. Sempre é bom, né. É, claro. Por ordem de idade, agora para o... Denis não ficar de mal, vai, Denis, vai. Diz que tu é o mais novo, vai. Ah, eu sou o mais novo, claro. Sei. Não, eu quero, né, deixar um abraço para todos, e todos que ficaram nessas duas horas e um minuto de transmissão e desejar aí para vocês um bom domingo, né, e eu acho que guardar as palavras para o próximo debate que deixava espaço para o Giovanni falar, para o professor Norton, que não falaram tanto, né, já que eu acabei ocupando muito tempo. Tá certo? Um abraço e bom achar aí para todos. Antes do Giovanni falar, eu assim, então a parte 2 já vão ficar marcados, sem data definida, a gente vai ajeitando, mas na parte 2 a formatação das nações que dão sustentação ao batuque afro-gaúcho na visão dos pesquisadores, não é para os batuqueiros se ofenderem que estão falando da nação de vocês, é os pesquisadores e o que eles encontraram, né, para não gerar aquela problema, ah, tu não é da minha nação, como é que tu fala? Os pesquisadores e a visão antropológica e histórica que os documentos apresentados dão até vocês. Giovanni, por favor, tem que explicar, né, senão eles se ofendem. Agradecer o convite, o pai Cléder, agradecer a conversa, com o Vinícius, o Denis, o Norton, sempre é bom trocar uma ideia, ouvi-los, né, poder ver as perguntas, os comentários do pessoal que está também acompanhando, a gente sabe que quem está acompanhando ali pelo Facebook, ali também, muita gente pesquisa também, conhece bastante, então isso é muito legal, então agradecer, mandar um abraço aos irmãos e irmãs que de repente estavam indo africanamente, lá na escola de capoeira também, achei para nós, falou, galera, um abração. Perfeito, e por último e não menos importante, né, ele que é o garoto da noite, como disse o, foi você que disse, né, Giovanni? Não. A cereja do bolo? A cereja do bolo. Foi eu, eu falei, a nossa estrela, a nossa estrela hoje. Nossa estrela. Eu protesto, eu acho o seguinte, a história, para terminar, tem uma história assim de um engenheiro, um engenheiro, um médico e um advogado tinham que atravessar um rio, né, e aí chamaram um canoeiro e começaram a rir do cara, ignorante, esse cara é ignorante, ignorante. Aí o engenheiro botou lá, como é que você passa um cálculo de concreto no canoeiro? Não sei. Aí o médico, o que é a válvula tricúspide? Não sei. Está vendo? Ignorante, ignorante. Aí o advogado, não sei o que, não sei o que. Não. Aí foi andando, foi andando a canoa e daqui a pouco diz assim, você sabe nadar? Não. Então vai morrer tudo porque vai afundar. Então eu acho que cada um tem os seus saberes. Não é o Norco que é a estrela. O Norco tem um certo conhecimento, porque não é por muito tempo de estudo, por reflexões, mas o que vocês estão dizendo é muito importante. Essa discussão, por exemplo, de agora começar a pegar documentos para ter cada vez mais uma aproximação do que realmente ocorreu é muito importante. É muito importante. Por exemplo, outras questões que se colocam assim, por exemplo, o Diba coloca as questões raciais. Não se pode estudar, não se pode estudar Batuca. porque eu vi logo quando eu comecei a estudar Batuca, eu vi logo, então pode-se estudar Batuca e avançar no Batuca sem ter questões raciais no meio. Por que tem uma colônia africana lá, uma colônia de coisa lá em Rio Grande que fazem alforrias? Porque tem uma questão racial no meio. Então eu acho que todas as contribuições são assim. Por exemplo, aqui tem dois pais de santos, sendo que o historiador, que é o Denis, que ele olha com o olhar de dentro da religião, que é uma coisa que eu não posso, porque eu não sei, e ao mesmo tempo da questão da história, quer dizer, ele faz a que é de jogo. Esses outros, tanto o Giovanni como o Vinícius, eles fazem uma outra coisa, eles pegam outros ângulos da questão que é discutir se era uma mãe rita, se tinha duas, como é que era essa história dos kikumbis, dos bantos, como é que havia essa questão dos bantos e das coisas. E eu acho esse extremamente importante, porque tudo isso é um conjunto de coisas, não é só o ritual, mas como esse ritual se... O que ele quer saber lá? Como é que esse ritual se insere no meio racista, no meio cristão, através de... Minha tese é sobre os conflitos que existem aí dentro da tese de doutorado, é sobre os conflitos que existem dentro dessas religiões, de todos os sentidos. e como é que... Aquilo ali é uma forma também de estruturação da questão da competição. Então, eu acho muito importante, não é só porque eu sei lá estudar lá como é que fazia o Bori, mas como essas coisas se... É um todo integrado que cada um pega uma parte. Então, eu não sou a estrela. Se há estrela aqui, todos nós somos estrelas aqui, porque cada um tem uma função dentro desse torno. Perfeito, perfeito. Norton, você falou uma coisa que é importante. A primeira vez que eu falei com os gurias, eu falei para eles como era bonita essa coisa do tato, de buscar o documento histórico, de buscar a narrativa histórica com todo aquele cuidado e aquele tato, para não desmerecer a tradição. Isso que eu ainda disse para eles, esse é o mais bonito do trabalho de vocês, porque buscar o documento com aquele olhar do batuqueiro que o Denis tem, o Vinícius também tem, mas colocar isso, e aí, eu disse, era a parte mais interessante e bonita do trabalho deles era essa aí. Buscar o argumento histórico sem matar a tradição. Pois é, o que acontece é que tu fala com o religioso, então tu tem o olhar do religioso, entendeu? Cada um... Exatamente. Então cada um tem o seu olhar. Então, para mim, por exemplo, a tradição já é uma coisa muito complicada, muito, muito complicada. Desfrigimento de novas coisas, às vezes, são coisas... A tradição é uma coisa... A questão do telefone sem fio, que as crianças brincam, assim, um banco diz uma palavra lá e a palavra sai lá no outro lado do extremo do banco, não é mais a mesma coisa. E a tradição é... Todas as tradições são inventadas. Alguém um dia inventou alguma coisa assim. Então é muito difícil. Pode ser inventada aqui, pode ser inventada na África, mas a tradição, no fundo, não existe. Porque ela é toda uma... Ela está dentro de um jogo cultural, como a gente falou aqui. De um jogo, de um contexto cultural que se move, que as cabeças das pessoas começam a pensar de maneira diferente, e assim vai. Então eu agradeço a honra e o prazer de ter esse quarteto, essa trinca aqui, para dialogar, porque é tudo peso pesado. É um quarteto, eu entendo, mas é um prédio lá. Essa trinca de estudiosos com o Denis e vocês, é uma honra e um prazer a gente poder dialogar, porque é um diálogo de menos nível. Eu acho que isso é ótimo. E eu aprendi honores, vou aprendendo. Então agradeço e agradeço o público também que está nos aturando por duas horas quando o projeto era menor. Isso significa que a gente conseguiu aprofundar, aprofundar, levantar várias questões aí no meio. Então eu agradeço muito. Perfeito. Para todo mundo, um abraço para o quarteto que está aí. Agradeço as contribuições de cada um. E foi muito bom. Muito bom. Perfeito. Só me desculpe, Norton, longe de mim corrigi-lo, mas como a gente trabalha, a gente tem aqui público, leigo, iniciado, recém-iniciado e simpatizante, algumas coisas não podem ficar mal entendidas para eles. Evidente. Quando o professor Norton fala que a tradição é inventada, ele fala pelo olhar do antropólogo, estudioso que ele é, e não do religioso que preserva a tradição. Então, enquanto batuqueiros, as tradições são cultuadas e passadas adiante. Ele fala como um antropólogo, como ele disse antes, já adiante a fala dele. Desculpe, Norton, só para não ficar nada mal. A gente já passou por uma situação. Eu acho que assim, eu falo como pesquisador. E isso? Eu não sou batuqueiro, concordo com o pesquisador. Mas a gente também tem que entender também que a tradição é uma coisa muito complicada. Porque aquilo que a gente falou aqui foi falado. Não é a religião que usa, são as cabeças das pessoas. e hoje qualquer batuqueiro tem acesso ao livro do Norton, ao livro do Giovanni e do Rodrigo, tem a internet, agora tem um curso de batuqueiro. É fantástico. Tem que fazer um curso de batuqueiro. Mas ele faz curso para fazer isso, faz curso para fazer não sei o que, para fazer batata lá frita. até agora tem um curso de batuqueiro. Perfeito. Gente, essa foi a nossa aulinha de domingo de hoje com esses mestres, esses professores. Professor Norton Corrêa, professor Vinícius Pereira, professor Denis Jodé, professor Giovanni Scherer. Agradeço aos senhores pela ajuda. E o professor de religião que se chama Cleber. Não, eu sou mirim ainda, eu sou mirim. Eu sou mirim. Agradeço aos senhores a atenção, e agradecendo aos apoiadores que mesmo não tendo o nome deles aqui atrás, estão me apoiando sempre. Ainda personalizados e confecções, o FK Haustle e o Elê de Oxum, 8 de maio, que são os apoiadores que me apoiam e dão dinheiro para mim estar aqui todo domingo e eu gosto muito disso e me agrada muito. Tá bom? Muito obrigado, meus amigos. Pode falar. só para não ficar nessa questão que o professor Marcos colocou, já que tem gente que vai comprar vários livros que foram citados aqui, então o professor já está falando, o Robson mal explica, invenções das tradições. Vai lá, que a gente usa na faculdade de história, o cara vai lá e dá uma lida também nisso aí e já fica por dentro. É isso aí. Ler é bom, ler faz bem. A feijoada de Oxum é uma tradição, ela é datada e identificada. Quem me falou isso é o professor do lado da Costa Lima. A feijoada de Oxum é uma tradição rigorosa que foi a partir de um acontecimento sabido e datado. Perfeito. Na verdade, adorei a conversa, muito obrigado por ter aceitado o meu convite assim, eu sou meio louco, então eu invento as coisas e na correria a gente vai ajeitando o caminho, o mundo da mão e vai ajeitando o caminho. Então, domingo que vem eu volto aqui no Heranças. Essa semana tem o pai Cristiano, o pai Alex retornando e o Rodrigo Smoke estreando. Então o Heranças tem cheio de novidade por aí, muita coisa boa, curtam, nos ajudem a crescer, tem novidades vindo no Heranças na própria página e essa é a nossa função, fomentar a cultura, o conhecimento que não faz mal para ninguém e acaba sendo a nossa maior riqueza. Forte abraço, até a próxima semana. Um excelente início de maio para todos nós, né? Fiquem aí, não apertem nada, deixa que eu desligo aqui. Beijão, gente. Tchau. 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 Tchau.